da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Registro-se a presença dos deputados Inácio Franco, deputada Beatriz Sequeira. Aguardar, para aguardar a chegada da secretária, nós suspendemos a reunião para alguns instantes. A senhora nessa secretaria, a senhora que tem feito um grande trabalho e ontem estive em uma reunião da cadeia produtiva de leite extremamente preocupados, tendo em vista que os dois últimos meses para quem produz leite foi terrível. Outubro e Novembro, que, na verdade, o produtor de leite tem uma particularidade em muitas situações. Ele entrega o leite e só no final do mês que ele sabe quanto é que ele vai receber pelo litro de leite. Isso é um absurdo. Algumas cooperativas, até lá para o dia 15, ela consegue informar. A Coprata informa até dia 15, mas muitas outras dificultam a sobremaneira vida do produtor de leite. Então, secretário, eu gostaria de deixar a palavra aberta para que V. Exª possa fazer suas considerações iniciais e, posteriormente, nós já começaremos com as perguntas. Bom dia a todos e a todas. Eu quero começar aqui saudando o deputado Eli Grilo, agradecer as palavras sempre elogiosas que se dirigem a mim, comentar aos demais deputados da mesa, deputada Beatriz, deputado Arantes, deputado Inácio Franco, deputado Zé Reis. Muito obrigada aqui a todos vocês pela presença. Nós preparamos uma breve apresentação, até mesmo para situar e resumir as ações da secretaria. A apresentação já está disponível? Alguém vai passar para mim? Bem, vamos começar, então. Não, não precisa. Está impressa aqui. Tranquilo. Está ótimo, tranquilo. As ações de destaque ao longo do ano da secretaria, como as ações são muitas, o nosso setor é muito diversificado, nós temos a agricultura mais diversificada do Brasil, nós separamos só alguns temas, até mesmo para não ficar muito longo. Então, uma coisa que nós temos trabalhado muito na secretaria são eventos de promoção comercial. Então, ao longo do ano, nós realizamos 14 eventos e destaco aqui nos últimos meses um evento de promoção de exportação do setor de suínos e dois eventos de promoção também de exportação de cafés especiais, que é um setor que tem crescido muito no Estado, tem trazido agregação de valor muito importante para os nossos agricultores, especialmente para os agricultores familiares, que têm uma condição melhor de produzir esses cafés especiais. Pode passar? Realizamos também nove eventos de conexão tecnológica para o setor do agro mineiro. Aqui nós destacamos o palmaton. O cultivo de palma forrageira tem crescido muito, especialmente nas regiões do semiárido, e tem sido muito importante para os nossos agricultores, especialmente também os agricultores familiares, a enfrentar a seca dos últimos tempos. Fizemos também sete ciclos de hub de inovação em diferentes áreas, e sete seminários de avaliação e aprimoramento de políticas públicas, direcionadas para o setor rural e também direcionadas para a gestão pública. mais algumas ações que eu sempre gosto de trazer aqui. Esse importante programa, que é o Programa de Inquisição de Alimentos com Doação Simultânea. E esse programa, além de ajudar os agricultores, especialmente os agricultores familiares, tem também ajudado muitas entidades sócio-assistenciais que recebem esses alimentos adquiridos pelo programa. Então, esse ano já foram 2.343 agricultores familiares, 284 entidades receberam esses alimentos em 122 municípios. Então, já foram aplicados 9,23 milhões nesse programa. Continuamos também com um trabalho muito importante de incentivo às feiras livres, e foram entregues mais sete kits de municípios com recursos de emendas parlamentares e mais 11,5 kits que já foram doados aqui, compostos com 165 barracas, 660 caixas pláticas. Também a doação de 14 caminhões baú. Pode passar? Uma outra ação de destaque na Secretaria, que tem ganhado um destaque cada vez maior, que é o nosso incentivo às formações dos núcleos de estudos e pesquisas do zoneamento ambiental e produtivo, principalmente com tantos temas de mudanças climáticas, com a participação do nosso Estado na COP26. esse zoneamento e levar essa cultura do zoneamento ambiental e produtivo, levar para o interior do Estado a importância de se pensar nos processos produtivos no âmbito das sub-bacias hidrográficas, é um caminho muito importante para que tenha uma mudança de cultura no setor rural, uma mudança de cultura nos alunos que estão sendo formados nessas universidades, para que tenha a visão do desenvolvimento sustentável na sub-bacia. Então, nós já temos o NEP-ZAP na Universidade Federal de Viçosa, no Rio Paranaíba, no campus de Amantina, do UFVJM, e também finalizando, esses mesmos núcleos no campus de Viçosa, na Unimontes, no campo de Montes Claros, no campus de Machado, que nós temos esperança muito grande, que leve também essa visão para a produção de café, e aqui também no UFMG, no campus de Belo Horizonte. Pode passar? Um outro programa também de destaque, que é o Riga Minas, que foram entregues 695 kits de irrigação em 59 municípios. Esses kits de irrigação também ajudam muitos de nós agricultores familiares a produzir, principalmente nesses momentos de adversidades climáticas, mais uma ação de enfrentamento à seca. E agora também, pode passar? A questão do nosso empenho em que novas tecnologias cheguem ao campo, que é o nosso programa progenético e profêmeas. Então, foram comercializados em 1.082 animais de genética superior, em 43 eventos chancelados. Então, isso, deputado, é um dos caminhos para ajudar os nossos produtores de leite, que é realmente o melhoramento genético do rebaio. E também no programa Certifica Minas, em seus diferentes escopos, foram entregues 1.254 certificados. Pode passar? No nosso assunto predileto aqui na Assembleia, não é, deputado, que são os nossos queijos artesanais. Nós fizemos, publicamos três portarias já esse ano, duas com período de maturação da região da Canastra, da região da Serra do Salitre, o regulamento de produtos da região de Alagoa e da região de Mantiqueira. depois de mais de 100 anos produzindo agora, os produtores de queijo daquelas regiões vão poder regulamentar, comercializar em todo o Estado, em todo o país, que é o primeiro caminho para comercializar no Estado, é a minha obtenção do selo arte. Começamos o mesmo trabalho no Vale de Equitinhonha, onde já foi descrita a região do queijo cabacinha, que é o primeiro passo. Agora as pesquisas vão trazer as informações necessárias para que o WIM possa, então, publicar o regulamento do queijo cabacinha, que é o passo definitivo para que os produtores possam se regularizar. Fizemos também eventos de promoção de queijos artesanais, tivemos o nosso concurso estadual de matéria e também a Expo Queijo Brasil Araxá 2021, com o concurso internacional, que foi muito, muito bem avaliado em todo o país, participação de produtores do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, de Rondônia. 14 estados participaram desse concurso de Araxá e também outros países. Então, um evento que foi muito bem avaliado e que trouxe, mais uma vez, o nome do queijo. E, de um total de 118 medalhas desse concurso, 66 medalhas foram de queijos mineiros, de produtores mineiros. Pode passar? Então, agora, a regularização fundiária. A gente quer totalizar esse ano, espero que agora, no mês de dezembro, a entrega de 3.243 títulos de regularização fundiária. Em 2019, nós entregamos 1.010, em 2020, por causa da pandemia, que atrasou um pouco os trabalhos, 791. Em 2021, nós vamos atingir 1.442 títulos entregues. Então, para nós, é um motivo de muita satisfação esse trabalho. E também fizemos uma outra inovação, que é o cadastro de empresas de georreferenciamento, para que possa, o produtor possa, quando do interesse dele, contratar o georreferenciamento das mesmas empresas que fazem o trabalho pelo custo do Estado. Então, com isso, nós também levamos esse trabalho de regularização a outros municípios fora do nosso orçamento, porque, com o mesmo processo de transparência que é feito em todos os outros municípios. Lembrando sempre que a regularização fundiária no município começa inicialmente com a grande divulgação, que aquele trabalho vai ser começado, com a audiência pública, com o cadastramento dos produtores de uma forma bem transparente para poder levar esse registro, esse conhecimento ao produtor. Tirar o da invisibilidade, que é um dos temas que nós estamos no país hoje em questão do registro. E a regulação fundiária também tira os nossos agricultores familiares da invisibilidade e eles passam, então, a ter o documento da sua terra, a ter segurança jurídica e acesso a políticas públicas. Fizemos um novo chamamento público para a seleção de mais municípios para o nosso programa de regulação fundiária. Pode passar? Também, como a ação de enfrentamento, a seca, nós temos aí buscado um caminho em convênio com o consórcio à margem para a construção de três barragens no flente do rio Fanado. E nós estamos aí na reta final e espero que, essa semana, a SEMAD libera licença para que a gente possa, então, começar o processo de licitação. Também as barragens que são sobre a gestão da CEAPA, também já tivemos protocolado para licenciamento. Também um apoio no município de Itamarandiba para a execução de mais três barramentos que o prefeito veio no meu gabinete e disse uma frase que me impactou muito. Ele falou, olha, secretária, é muito mais barato a gente fazer barragem do que ficar levando água de caminhão pipa. Então, imaginem vocês, com o preço que está o óleo diesel, que as prefeituras não estão tendo dificuldade de levar água nas comunidades rurais. Então, a gente precisa pensar muito nesse desenvolvimento das áreas rurais, das áreas que têm problemas com água no nosso estado, para que a gente possa apoiar as prefeituras tecnicamente nessa construção de barragem. Pode passar? Voltando, então, às nossas vinculadas, ações de destaque da Emater, a utilização de uma plataforma para dar continuidade ao atendimento remoto, uma coisa que foi começada um pouco no susto durante a pandemia, mas que, em muitas situações, se revelou como muito importante que terá continuidade, que isso também vai trazer, dependendo do tipo de atendimento que o produtor precisa, ele pode ser feito de forma remota. É claro que situações adversas, ataques de pragas, doenças diferentes, algo que o produtor não esteja acostumado, nada tira a importância do extensionista chegar ao campo. Mas, em algumas situações, esse atendimento pode ser remoto. Então, isso também está sendo trabalhado na empresa. Um convênio com a plataforma do campo, também para a parte de divulgação de tecnologias, o prêmio que é atividade rural e a continuidade da execução de 270 projetos de desenvolvimento com recursos de emendas parlamentares estaduais. e aqui eu aproveito para agradecer a cada um dos deputados que colocaram essas emendas, agradecer a confiança no trabalho realizado pela nossa EMATER. Pode passar? Então, o trabalho da EMATER continua, atendendo aí quase 260 mil agricultores familiares, diferentes agendas, como bovinocultura, cafeicultura. Pode passar? outras culturas agrícolas, e aqui também cabe destacar o importante trabalho que tem sido feito pela EMATER, especialmente também pelo IMA, com regularização de alambiques. Nós temos aí muito esse empenho de trazer regularidade para todos os setores das nossas agroindústrias familiares, e setor de alambique não é diferente. também atendimentos na área de hortaliças, frutas de pequenas criações, apicultura, suinocultura, avicultura, piscicultura, e também na certificação de franca e pira, porque é muito importante não só você incentivar o produtor a ter uma outra, diversificar a sua produção, produzir um franca e pira, mas também é muito importante a certificação. Pode passar? Bom, Garni. Também atendimentos e na área de comercialização e gestão, continuando no apoio aos municípios na reorganização e estimulados às feiras livres, isso é muito importante. Só quem anda pelo interior e visita uma feira livre para entender o quanto é importante na comunidade a feira. Estimula a produção e ainda tem até um fator social de própria convivência da comunidade que também ajuda. A orientação e puxar ele para regularidade. a E-Mater também está preparando um projeto de e-commerce para ajudar os agricultores familiares a comercializar seus produtos. E lançamos também duas cartilhas com orientações para a construção de queijarias, exatamente para essas regiões que eu já mencionei, Mantequeira e Alagoa, que muitos produtores vão construir novas queijarias, visto que a gente tem recursos, financiamentos disponíveis, inclusive do Pronaf, para que essas queijarias sejam, então, construídas dentro do que se pede as boas práticas de fabricação. Então, foi lançado esses guias que ficaram muito interessantes para ajudar os produtores também nesse caminho da regularização. Pode passar? também atendimentos no meio ambiente e agricultura sustentável. Os excepcionistas estão sendo treinados, agora que nós publicamos aí, a nossa CEMAT publicou o Programa de Regulização Ambiental, o PRA, que é o segundo passo depois do CAR. E os excepcionistas estão sendo, então, preparados para levar essa necessidade e essas informações aos nossos agricultores. também foram 500 mil atendimentos em inclusão produtiva e fomento. Aqui eu destaco 9.600 projetos de crédito rural, levando aos nossos agricultores familiares, 718 milhões de reais foram aplicados aqui. E outros projetos de fomento também, como o projeto Dom Helder, o Programa Brasil sem miséria, onde foram aplicados quase mais 6 milhões a essas famílias. Pode passar? Destaque aqui para a IPAMIG e aqui dentro disso que o deputado falou das dificuldades dos nossos produtores de leite, a IPAMIG lançou este software de gerenciamento de custos na atividade leiteira, que é chamado GERCAL, que é um aplicativo para celular Android destinado ao registro financeiro de propriedade rural dedicada à atividade leiteira. Então, essa atividade de gestão, de controle de custos é de extrema importância, para que o produtor possa fazer a sua gestão, reduzir ou aumentar a sua produção de acordo com seus custos e assim não se colocar em situação de endividamento. Também lançamento de cultivados resistentes a nematóides, novas formulações de produtos industrializados como chantilly e também metodologia para controle de doenças na nossa lavoura de banana, visto que a lavoura de banana também é de grande importância econômica aqui no nosso estado de Minas Gerais. Pode passar? E a Parmig continua com suas importantes publicações técnico-científicas e também realização de 977 eventos técnico-científicos para divulgação de tecnologias agropecuárias. Agora, melhora um pouco os nossos índices epidemiológicos. Algumas atividades estão tendo até a presença de agricultores nos centros da Parmig. Isso também ajuda muito nesse aprendizado. Então, são diferentes assuntos, como vocês podem ver. Controle biológico de pragas e doenças, tecnologias no pós-colheita, que é algo que preocupa muito os nossos agricultores, produção de vinho, de flores e de palmas, que é sempre um assunto que a gente dedica muito esforço na Parmig para ajudar os nossos agricultores do semiárido. Pode passar? Também, a Parmig continua transferindo mudas, sementes, matrizes e reprodutores e apoiando também na regularização de nossos queijos artesanais, elaborando quatro estudos técnicos para a serra da região do Salitre, com a nova região de Oliveira que está sendo buscada, Canastra e Serro. Pode passar? Agora as ações de destaque do nosso IMA, do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária, que eu agradeço a presença do doutor Tales Fernandes aqui conosco. O IMA implantou um serviço de inteligência artificial na defesa agropecuária para analisar os dados fitos sanitários em Minas Gerais. E, com isso, vista a direcionar ações estratégicas fundamentadas em análise de risco. Então, são as novas tecnologias que vêm para ajudar o nosso setor de fiscalização, de controle de zoonoses. É um trabalho muito interessante. Quem sabe, um dia com mais tempo, o doutor Tales venha fazer uma apresentação sobre esse trabalho para nós. E foram realizadas também 30 mil fiscalizações remotas por todas as gerências técnicas. Pode passar? E seguem firmes aqui os nossos trabalhos no Grupo 4 para a retirada da vacinação contra a febre fitosa. foi realizada a terceira reunião. Nós estamos muito esperançosos. O IMA e o Estado de Minas Gerais teve a melhor avaliação de todos os estados do grupo, juntamente com o Mato Grosso. Estamos muito esperançosos que, no ano que vem, a gente possa fazer a tão sonhada retirada, mas essa é a decisão final, só será tomada no mês de abril do ano que vem. E, além disso, também Minas Gerais vai participar de um projeto piloto na gestão agropecuária em parceria com o Ministério da Agricultura e CNA. Então, esse projeto visa a integração completa do controle de trânsito de bovinos interestadual, que será iniciado por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Então, de uma forma que não só o controle do trânsito sanitário dentro de Minas, mas nesses quatro estados que aí soma o rebanho mais expressivo desses quatro estados. Então, a gente também acha que essa é uma ação que terá muita eficiência e redução de custos para todos nós. Pode passar? Continua também a força-tarefa de controle contra a raiva dos herbívoros e uma participação efetiva, acho que todo mundo acompanhou, nas ações de vigilância da encefalopatia esponjiforme bovina, que é o famoso mal da vaca louca, que ocorreu na forma típica aqui no nosso estado e o IMA acompanhou os trabalhos juntamente com o Ministério desde o primeiro momento em que nos foi solicitado. Pode passar? Em 2021, foram registrados 62 novas estabelecências de laboradores de produtos de origem animal. Realizado quatro auditorias para a implantação de serviços de inspeção municipal, individual ou de forma consorciada e também no projeto de revisão de normativo. Estão com o apoio desta casa, que eu agradeço, o curso técnico-legislativo para 22 técnicos do IMA, com o professor Marcos de Castro Avarenga, para que a gente possa cada vez mais na elaboração das nossas resoluções que tanto impacta o setor produtivo que isso seja feito de uma forma mais técnica possível. Pode passar? Então, aqui, desculpa, a fiscalização, as fiscalizações de trânsito continuam, assim como as inspeções de produtos de origem animal, de origem vegetal no Estado, análises laboratoriais, e aqui um destaque especial para as entregas de declaração de conformidade do vazio sanitário para controle de ferrugem asiática na soja, que 91% estava em conformidade de todo o Estado que foi feita a declaração. Pode passar? Pode passar? E, para finalizar, então, os dados do valor bruto da produção aqui no ano de 2021. Não sei se vocês lembram, mas no ano passado nós tivemos um aumento de 30% no valor bruto da produção agropecuária. Foi um ano de bianualidade positiva para o café. Nós tivemos um recorde de quase 35 milhões de sacas de café. E, esse ano, infelizmente, pela seca, pela geada, também para o próximo ano, nós tivemos uma redução substancial na nossa safra. e está dentro da estimativa o nosso crescimento tímido em vista porque seria já esperado talvez até uma retração, mas mantivemos o crescimento de 0,8% em relação ao ano anterior. Minas Gerais continua participando com 10% do valor bruto da produção do país, sendo que aqui no Estado de Minas Gerais, como já disse, as lavouras, com a queda do café nós tivemos uma redução e, ainda assim, porque as lavouras de grãos ajudaram a compensar essa redução da safra de café. Então, a queda no valor bruto da produção agropecuária das lavouras foi só de menos 0,7%. E, na pecuária, aumentou, de forma que o nosso valor bruto da produção agropecuária de 2021 vai ter um crescimento tímido de 0,8%, mas completamente explicável pelos nossos 30% em 2020. Pode passar? Então, para finalizar, os dados das exportações que são muito importantes aqui pela sustentabilidade econômica aqui dos nossos produtores rurais às exportações. Então, de janeiro a outubro, um crescimento de 20,6% nas exportações do agronegócio em Minas Gerais, comparado com esse período de 2020. Então, o valor exportado somou 8,66 bilhões de dólares. Vocês podem ver nesse gráfico que todos os meses o vermelho está sempre maior do que a verde, que foi o ano anterior. Então, em todos os meses, tivemos um aumento da exportação. E isso são mais recursos entrando dentro do Estado. Eu sempre falo que se entra para o produtor rural, se espalha por todo o Estado, e também incentiva o comércio e, por consequente, a nossa indústria. Então, as exportações têm essa grande importância de trazer riqueza, de distribuir riqueza por todo o nosso Estado. Então, são 20,6% de crescimento em dólares. Imagine com alta do dólar, e isso em real também é muito mais expressivo. Então, o que a gente tinha que trazer aqui era isso para vocês, para que a gente possa, então, começar a conversar sobre o que mais que nós precisamos e podemos fazer aqui para esclarecer a Assembleia sobre o trabalho que é feito, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, por todas as nossas cinco lados em matéria para a MIG e IMA. Então, era isso que eu trouxe, os dados que eu tinha para trazer. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, secretária. Agradeço a presença dos deputados Márcio Franco, Antônio Carlos Arantes, Zé Reis, Beatriz Sequeira e meu companheiro, meu irmão lá do Montes Claros, Gil Pereira. A presença de vocês engrandece essa comissão e muito. engrandece essa conversa que nós temos com a secretária para buscar explicações por alguns pontos referente ao setor produtivo de Minas Gerais. Secretária, a relação de uso da palavra nós faremos, daremos início como presidente, depois o deputado Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes, Zé Reis, Beatriz Sequeira, não sei se o deputado Gil Pereira também quer usar da palavra. Secretária, desde que nós assumimos esta comissão, nós temos, a comissão tem procurado ajudar o setor produtivo de Minas Gerais. nós já fizemos aqui várias audiências públicas. Começamos pela segurança no campo e eu sempre digo nas reuniões que a gente não deve promover uma reunião e não tomar nenhuma decisão relacionada a ela. Muitas vezes você promove a reunião e já deixa outra reunião marcada. aqui na comissão de agricultura nós procuramos, né deputado Inácio, sempre tomar uma decisão finalista. E nós da segurança no campo nós pedimos aqui a criação de algumas delegacias de combate ao crime na zona rural. O crime migrou para a zona rural. O crime que era do perímetro urbano em razão das vigias, do policiamento, dos olhos vivos, o criminoso migrou para a zona rural. E tem colocado em dificuldade o nosso setor produtivo as famílias que não sabem se protege o seu patrimônio e se protege a sua vida. Por isso eu sou favorável à defesa do homem do campo sempre. Ele tem que ter a oportunidade de se defender. O que não pode é o homem do campo morrer na mão do bandido sem direito de defesa ou sem oportunidade de defesa. Nós fizemos aqui uma reunião para tratar dos recursos hídricos onde foram definidos o volume útil da água do quebranzol do rio Araguari. E ficou e está até hoje porque ali nós salvamos 15 milhões de tilápias e mais 5 milhões de peixes nativos. Então, uma reunião nessa comissão nós tomamos a frente da situação fomos até a ONS, Operadora Nacional do Sistema em Brasília, colocamos o problema que seria não só uma perda irreparável para os investidores, mas também para o meio ambiente, porque a mortandade de 15 milhões de tilápia e mais 5 milhões de peixes nativos seria terrível para o meio ambiente. e a decisão ficou mantida. Com relação à segurança, nós conseguimos nessa semana passada instalar a primeira delegacia de combate ao crime na zona rural no departamento de Uberaba e mais uma na regional de Frutal de Uberlândia e agora nós estamos já com um requerimento formalizado para Ituiutaba que já foi aprovado aqui. Então, o que nós estamos fazendo? Essa comissão, sem exceção, todos aqui que aqui pertencem a essa comissão têm procurado desenvolver um trabalho de ajuda, de parceria com o setor produtivo. Tivemos também a questão da frente parlamentar do leite e ontem, secretário, nós tivemos em Monte Alegre, onde estavam ali 300 pessoas, na maioria esmagadora de produtores de leite e Minas produz 27% do leite nacional. É o país que mais produz leite e, por incrível que pareça, 15% são pequenos e médios produtores. Nós precisamos apoiar esse povo, porque os dois últimos meses, quem é da cadeia leiteira aí sabe que foram prejuízos incalculáveis. O Estado precisa, de alguma forma, fazer gestão e aqui eu entendo que a Secretaria de Agricultura, CEAPA, tem um papel importantíssimo nisso, que é buscar ajudar o setor produtivo de leite, que, do contrário, muitos deixarão a cadeia. Muitos vão vender os seus gados, o seu rebanho e deixarão de produzir leite. são pequenos que produzem muito. Tivemos aqui também uma reunião para tratar da geada, a pedido do deputado Antônio Carlos Arantes, porque 77% do café do sul de Minas se perdeu. 21% do café do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba não tem condição de produção para este ano. e todos nós sabemos que o café muitas vezes ele é vendido a colheita dele futura e depois quem perdeu não tem como pagar as cooperativas. Então nós precisamos arrumar solução para isso. Mas eu tenho uma preocupação, secretário. Eu não sei se a senhora nós fizemos um requerimento solicitando que o IMA participasse de uma gestão para legalizar aqueles setores que a senhora colocou aí de engenho, de cachaça, que o IMA buscasse esse setor, informasse, orientasse, uma política de orientação. E a resposta que nós recebemos foi, eu tenho o maior carinho pelo IMA, a senhora sabe disso, mas a resposta que nós recebemos é que eles, se eles tomarem conhecimento, eles vão lá e multa. Se insistir, vão prender. Olha, está caminhando contrário à posição da EMATER, que tem feito um grande trabalho e quer, na verdade, orientar. E é o que nós precisamos fazer. Eu sempre fui contra multas de primeira oportunidade. A gente tem que, primeiro, orientar, dar oportunidade da pessoa de regularizar a situação. Então, isso, eu acho que precisa ser orientado lá, discutido, entre as duas agregadas da Secretaria de Agricultura. A senhora precisa olhar essa questão lá, porque nós precisamos ajudar o setor produtivo. E essa informação que nós recebemos do IMA, eu passo até as mãos da senhora aqui, para a senhora dar uma analisada, de alguma forma, não é o que nós precisamos fazer. Secretária, nós votamos nessa casa um projeto cujo eu fui o relator do Cisei. Essa aqui já é uma pergunta para a senhora. Qual o avanço que o Cisei já teve para buscar a parceria com os municípios com os municípios que têm o sim ou os consórcios que têm o sim? Porque muitos municípios não têm. Eu tive uma reunião com o presidente da Ematero, Otávio, aqui nessa casa, e nós começamos a tratar da possibilidade de o Estado, através das gestões financeiras, através de recursos, em parceria com os pequenos e médios produtores de Minas Gerais para construir as suas usinas fotovoltaicas. O grande problema de Minas Gerais é a energia. Você não tem como fazer um investimento em Minas Gerais porque não tem energia para fornecer para quem quer fazer o investimento. Nós temos em Uberaba o frigorífico de frangos que é o Ceara que iria fazer um investimento mas ele não tem como melhorar a energia do produtor que tem as granjas. Por quê? Senão não vai ter matéria-prima, não adianta ele investir 30 milhões que é o que ele queria fazer. E nós procuramos a Semig, tentamos conversar, pedir um pouco, uns dias de prazo, parece que 365 dias. Então, o cara que quer investir, espera um ano para receber energia, não vai fazer um negócio desse porque é sinal de que vai entrar perdendo. Então, essa questão da energia fotovoltaica, eu gostaria que a secretaria, a EMATER já está junto, nós vamos voltar a conversar, fizemos requerimento para fazer uma audiência pública relacionada a isso, pequeno e médio produtor, e a secretaria precisa nos ajudar nisso. Nós somos de instituições financeiras que pratiquem juros baixos para quem quer fazer energia. Então, isso, o Estado, é um papel do Estado buscar esse recurso. Agora, eu tenho uma preocupação, eu não sei se a senhora poderia nos informar, qual o reflexo do regime de recuperação fiscal nas suas agregadas, EMATER, IPAMIG, IMA, se vai ter um reflexo nessas entidades a aprovação do regime de recuperação fiscal. São essas as perguntas, eu acho que não tenho, não marquei nenhuma mais aqui, e a senhora poderia respondê-las e eu passarei imediatamente a palavra ao deputado Inácio Franco. Antes, eu registro também a presença do deputado Carlos Pimenta, que se encontra aqui. Já tem a palavra. Muito obrigada, deputado. Inicialmente, eu quero cumprimentar os deputados que chegaram depois que eu iniciei minha fala, que alguns já passaram por aqui e saíram, mas também saudar o deputado Júlio Pereira, o deputado André Quintão, o deputado Carlos Pimenta. Valeu, saiu da mesa. Também o deputado Gustavo Valadares, que passou por aqui, acho que nos deixou nesse momento. Deputado, a questão que o senhor falou da regularização de Alambique, esse é um trabalho contínuo que é feito pelas empresas. A gente tem recebido, inclusive, áudios, depois eu vou encaminhar para o senhor, de agradecimento de produtores pela ação do IMA. Agora, o fiscal, aí a questão de atribuição. o extensionista tem a atribuição de orientar, de ajudar no caminho da regularização, mas o fiscal tem a atribuição realmente de fiscalizar. Então, a gente tem que olhar bem o papel e a função de cada um, mas a gente tem recebido muitos áudios e comentários de agradecimento de produtores pelo trabalho que a Tandematé e também o IMA têm feito, depois eu vou encaminhar para o senhor. Então, esse trabalho continua e a gente espera que o Ministério também passe essa atribuição também de recursos para esse trabalho com os alambiques. Em relação ao CISEI, o trabalho continua, inclusive, essa semana a ministra fez uma publicação a respeito de consórcio, tem um trabalho contínuo de diálogo, como o senhor viu, a gente acabou de auditar quatro sims, mas é algo que também o consórcio precisa ter o seu processo de organização e de estruturação para que possa atingir essas metas e esse trabalho continua. Em relação à fotovoltaica, nós fizemos um projeto para pequenos fotovoltaicos, os finos fotovoltaicos, vamos dizer assim, para os agricultores semelhados e colocamos o portfólio de emendas parlamentares para que os deputados possam aprovar. Mas esse trabalho já existe na secretaria. Eu tive a oportunidade de visitar um pequeno agricultor lá em Catuti, lá no norte de Minas, que tem energia fotovoltaica por um trabalho feito também pela Emater e recentemente visitei em Araguari também um agricultor familiar que conseguiu o recurso do Pronaf e colocou uma fotovoltaica em cima de um grande galpão da fazenda, um produtor também de hortaliças, de queijos, premiados em Araxá, que também fez com recurso do Pronaf pelo projeto da Emater. Então, esse trabalho já existe com os agricultores familiares sendo feito pela Emater de colocar pequenas, não é usina, pequenas unidades de produção de energia fotovoltaica nas propriedades rurais. Esse trabalho já existe e agora vocês vão ter oportunidade no portfólio de projetos da secretaria. em relação à recuperação fiscal, esse novo projeto que foi feito, porque antigamente tinha uma preocupação muito grande em relação a concursos, em relação a correções dos salários, mas nesse novo programa que o Ministério fez de recuperação fiscal, a nossa esperança é que, aderindo ao projeto, o Estado tenha, então, condições de corrigir as distorções salariais que nós temos no nosso sistema, especialmente na secretaria e no IMA. Então, nós não temos essa possibilidade e com isso também, com a recuperação fiscal, nós esperamos que nós consigamos aprovar o concurso de PAMIG, estando o Estado em uma condição fiscal melhor. Nós já temos aprovado um concurso para o IMA, nós já tivemos recentemente um concurso para a EMATER que ainda está válido. Então, a nossa preocupação em relação a concursos é que, com esse equilíbrio fiscal no Estado pelo projeto de recuperação fiscal, nós possamos, então, corrigir essas distorções antigas da secretaria de necessidade de concurso e também de correção dos salários. Então, a nossa expectativa é muito boa e que também, para a parte de fomento, com o equilíbrio fiscal, eu tenho recebido ofícios do Estado inteiro, dos municípios que me pedem tratores, que me pedem grade oradora, que pedem pequenos equipamentos e eu não tenho como atender. Então, a gente espera que, com isso, equilibrando fiscalmente o Estado, a gente tenha recursos para fomento, que é um pedido das prefeituras, por reescavadeiros, por patrol, por mataburro. Então, a necessidade do interior é muito grande e a gente está sem recursos para fomento. Então, eu tenho muita esperança que, com a aprovação, a gente tenha um equilíbrio fiscal no Estado e possa também voltar as ações de fomento que os municípios tanto solicitam lá na secretaria. Então, era isso. Obrigada. Obrigado, secretária. Às vezes, a gente fica meio chateado com algumas posições, até porque essa casa, desde que nós começamos, nós temos discutido a política do queijo artesanal. a senhora tem conhecimento disso, a Emanter tem, a IMA tem, e o governo deve ter também. E nenhuma oportunidade de encontro, de realizações, de amostra de queijo em Minas Gerais, qualquer que fosse a fala, nem a comissão, nem a Assembleia foi citada nessa posição. Mas, são coisas que o tempo vai ensinando e vai mostrando qual o caminho deve ser seguido. mas eu agradeço a oportunidade pelas respostas. Acho que a questão da energia fotovoltaica, nós temos que ser mais amplos, não podemos trabalhar com um número em Araguari, outro número no sul de Minas, no norte de Minas, ou seja, nós temos que oferecer oportunidades aos pequenos e médios produtores, até porque baixa o custo da produção de leite, a energia sobe muito o custo da produção. E o produtor de leite, não só o de leite, mas todo o produtor rural hoje precisa de baixar o custo do seu trabalho, senão ele não vai conseguir sobreviver. E eu estou tentando, inclusive, marcar uma audiência no Ministério com o secretário executivo do Ministério da Agricultura para buscarmos uma parceria, quem sabe, com o BNDES, que não trata desse tema, é mais, não trabalha com o setor produtivo. Tem o Pronaf que faz esse alinhamento. mas o governo federal quer ajudar. Ele tem no setor produtivo um grande aliado, todos nós sabemos disso. O governo de Estado também tem nesse setor um grande aliado. Então, nós precisamos ajudar o setor produtivo. Não adianta ficarmos falando, brigando, mas a senhora pode ter certeza que aqui tem um soldado que estará sempre do lado do governo quando as ações forem importantes para o Estado de Minas Gerais. E a essa comissão estará sempre à disposição, pelo menos no meu caso, os demais poderão dizer aí sobre a posição deles, para ajudar. Eu quero ajudar Minas Gerais, eu tenho uma chance nessa situação. Então, eu quero fazer isso. Agradeço e passo a palavra ao deputado Inácio Franco. Um bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a nossa secretária, Ana Maria. Cumprimentar o nosso presidente, o Elegrio. Cumprimentar nossos deputados, Antônio Casarantes, Zé Reis, Beatriz Erqueira, nosso deputado Carlos Pimenta, Gustavo Aladares. Cumprimentar o nosso presidente do IMA, o Elegrio. Secretária, a gente sabe que esse é um problema que realmente praticamente todo ano a gente fala sobre o problema do leite. Inclusive, até alguns produtores até de Unaí me ligaram na semana me pedindo até para poder marcar com a senhora para discutir exatamente esse problema. Mas nós sabemos que esse também é um problema crônico. A gente fala que todo ano a gente fala sobre problema do leite. É que isso aí está diretamente ligado à importação de leite. A gente sabe disso. A gente vê os produtores rurais nesse período, principalmente no período das águas. Esse ano nós temos uma coisa que não é normal, que o insumo realmente está alto. e as cooperativas pagando ao produtor rural pelo leite é um absurdo. Produtores médios, pequenos e médios estão impossibilitados de produzir. Esse, como eu falei, é um problema que todo ano se repete, mas esse ano agravou por causa do preço do insumo que realmente está, o preço está caro. outro problema, eu também tenho recebido alguns produtores ali do Alto Paranaíba, é o problema do café, que o nosso Antônio Carlos Arantes sabe muito bem que foi um ano atípico também com as viadas que nós tivemos aí, grande parte das lavouras de café prejudicadas. Eu perguntaria que alguns produtores me perguntaram se tem o governo não tem como dar algum tipo de subsídio para pequeno produtor para que possa voltar a produzir, possa replantar sua lavoura, porque realmente as lavouras tem produtores aí que perdeu tudo. Eu não soube responder se o governo tem condição de dar um subsídio de fornecimento de adubo para esses produtores para que possa voltar a produzir. Nós vimos o nosso presidente falar sobre a citação do governo em algumas ações que passa pela Assembleia e que realmente o governo às vezes não cita o trabalho da Assembleia Legislativa. A gente vê que a relação, nós estamos aqui com o líder do governo, o deputado Gustavo Aladares, que a gente sabe que temos sim que ter uma boa relação, eu, secretário, do Executivo com o Legislativo, a gente sabe que essa relação tem que ser harmônica, a gente sabe disso. Mas determinadas ações também, a gente fica, realmente, a gente fica chateado. Isso aconteceu um fato comigo, com esse deputado, em que a própria secretária estava presente, que foi uma ação da Assembleia Legislativa, principalmente da Comissão de Líderes, naquele projeto que o governo mandou para a Assembleia Legislativa, do projeto da Vale. Algumas ações que não estavam no corpo do projeto e que a própria Assembleia, quem colocou essas ações, como é o caso da LMG 680, que não existia no projeto do governo, e também o Hospital Regional de Unaí, que não existia no projeto do governo, e a Assembleia Legislativa não foi citada. Então, são ações que realmente a gente fica, a gente fica inconformado até, fica triste de não ver esse reconhecimento por parte do governo. E a gente sabe que é extremamente importante essa relação harmônica. Havendo essa relação harmônica, quem ganha com isso é o Estado de Minas Gerais, a população do Estado de Minas Gerais. Então, vamos, acho que procurar uma maneira de resolver essas questões. eu vi o presidente falar sobre o problema de crimes na zona rural, que realmente a coisa está muito complicada. Eu tenho acompanhado em diversas regiões, a coisa está tomando uma proporção aqui, me enxergou ontem, aqui em uma região de Florestal, que é a região metropolitana, faz parte do colar metropolitano, que não é, me falaram ontem que não é, não é sem terra, não, são bandidos, é bandidos que invadiram a propriedade rural. Ontem estavam lá com até caminhão descarregante de juros, parece que mais de 40 pessoas invadiram a fazenda. O proprietário, fizeram a reunião, o proprietário já entrou com a ação de reintegração de posse, mas a gente vê que não sabe quando que será despachado pelo Poder Judiciário. Então, é uma coisa que realmente está preocupando. O direito de propriedade, isso é direito fundamental, ele tem que ser respeitado. então nós vamos chegar num ponto aí que a coisa está ficando complicada. Ontem também um produtor lá da Goa Grande me ligou que é uma proprietária lá de uma fazenda, uma propriedade produtiva que produz mabão até para exportação, já colocando a sua propriedade à venda por causa de roubo de defensiva agrícola. Então, acho que a gente tem que... A coisa está ficando insustentável, esse problema de crime na área rural. Outro assunto, secretário, nós tivemos aí o problema que não ficou muito explicado, pelo menos André Geno, é o problema dessas duas cabeças de gado da vaca louca, uma aqui em Minas Gerais, outra lá no Mato Grosso, e que causou um prejuízo para o produtor para o inverno. Isso é uma coisa absurda, uma coisa absurda. eu falo que eu mesmo. Fizemos o confinamento, deixamos de vender boia a R$ 320,00 a roubo, ele veio para R$ 240,00, R$ 250,00, e que um mês depois, um mês depois, o preço voltou. A gente fica questionando, isso aí não é problema de frigorífico, porque só da notícia que é vaca louca, o mercado afundou, foi lá para baixo. Agora, quem perdeu com isso foi o invernista, eu não sei, depois da reposição, que ele vendeu o boi barato, ele teve que vender porque não tinha muitos, no meu caso, por exemplo, não tinha insumo, acabou, a silagem, acabou, eu tive que vender, isso foi em um prazo de 30 dias. Outro assunto, ministro, secretário, é o problema do adubo, que a vossa excelência, também produtora rural, a gente sabe da competência e da dedicação da senhora como secretária e também como produtora rural, nós estamos vivendo aí um período realmente complicado com o preço do adubo. adubo defensivo, a coisa está, chegou um patamar aí que, eu não sei, principalmente, isso aí vai afetar principalmente o período aí do safrinha, que é grande parte da nossa produção aí de safrinha, não é sequeira, com esse preço de adubo aí, será que o produtor vai e vai querer comprar adubo no preço que está para poder plantar e correr um risco? É um... Bom, basicamente é isso, e mais uma vez parabenizar a senhora pela condução da secretaria, a gente sabe da, como eu falei, da seriedade, da competência, da dedicação da senhora junto à secretaria, que está realmente o Estado, quem ganha com isso é o Estado de Minas Gerais, é o produtor rural, tendo a senhora como como essa baluarte aí, estando na frente da secretaria de Agricultura. Parabéns. Muito obrigado, presidente. Secretário, com a palavra. Muito obrigada, deputado Inácio. Primeiramente, em relação ao que você falou do leite, perguntando das ações do governo de subsídios. Para o leite, o caminho que eu vejo para que o produtor tenha menos prejuízo é realmente aumentar a produtividade, naturalmente, redução de custos. Então, a nossa secretaria trabalha com essas duas vertentes, com o programa pró-genética, com o programa mais genética, para levar ao pequeno agricultor essa perspectiva do aumento de produtividade. E a PAMIG, por seu lado, faz as pesquisas também para, vamos dizer, alimentação do gado. Então, nós temos uma importante pesquisa lá no Alto Paranaíba com silagem de trigo. Então, é um trabalho que a PAMIG está fazendo desenvolver essa silagem, que ela tira do produtor a necessidade de aquisição de sementes, porque com a silagem de trigo, ele mesmo guarda suas sementes para o próximo ano. Então, é um trabalho muito importante, assim como o trabalho de palma forrageira no Norte de Minas. Então, essa questão do melhoramento do gado e também do custo da alimentação para os produtores rurais. Em relação ao café, nós não temos no nosso governo essa previsão orçamentária nem essa política de subsídio para os pequenos agricultores, e que nós temos é um empenho muito grande em relação aos recursos do FUNCAFÉ para que eles sejam disponibilizados. A EMATER continua apoiando os agricultores para a execução de projetos para poder acessar esses recursos. Agora, em relação a essa relação com a LNG, deputado, eu tenho que achar, assim, que nós estávamos juntos, isso em Unaí, junto com o senhor, quando em relação ao hospital. E aqui eu falo que desde que eu cheguei no governo, antes mesmo da perspectiva de Acordo da Vale, que eu clamo para o secretário de Saúde um hospital para o Noroeste. E quando começou o Acordo da Vale, já tinha sido incluído lá no começo, depois por questões orçamentárias, foi retirado e acabou voltando. Mas o senhor lembra naquele dia que o nosso governador Romeu Zema falou com muita clareza que aquilo era um fruto de união, de esforço de todos, nós estávamos lá. Então, assim, eu não acho que que foi tirado da Assembleia essa colaboração pelo hospital, porque realmente teve empenho de muita gente para que ele saísse. Em relação à LMG 680, realmente foi um esforço que não estava, então, nós agradecemos muito a Assembleia, mas eu, o tripulador, antes, talvez pudesse me ajudar a refrescar a minha memória, mas eu acho que no evento de queijo em Araxá, eu citei a importância da parceria da Assembleia da regulação dos queijos. Pode ser que eu não tenha falado que a gente participa de muitos eventos de queijo, mas eu sempre falo e cito a comissão de agropecuária e agroindústria da Assembleia como parceira nesse processo de regularização. Então, pode ser que ele não fale em todos os eventos, mas com certeza eu faço essa menção, sim, mas eu vou ficar mais atenta para não deixar de mencionar em nenhum evento. Delegados, pode ficar tranquilo que a gente vai esforçar, porque eu realmente trago sempre essa mensagem de parceria e do apoio que eu sinto dessa casa com os trabalhos que a Secretaria realiza. Em relação ao crime na zona rural, nós temos feito um esforço muito grande de reforçar as patrulhas rurais, inclusive com o veículo. Tem 180 novas caminhonetes que estão chegando ao interior para fortalecer as patrulhas, mas é um problema sério que tem nos preocupado e, como o delegado já falou, essa questão das delegacias. Em relação à vaca louca, deputado, isso são coisas que acontecem no setor. Infelizmente, e as medidas que foram tomadas pelo Ministério, e o IMA apoiou o Ministério, porque esse caso surgiu num frigorífico cifado, um frigorífico inspecionado pelo Ministério, não foi em frigorífico do IMA, mas o IMA apoiou o trabalho na fazenda. Agora, isso é muito claro que é um problema comercial, porque da outra vez que a gente teve casos similares, a China voltou às compras em 15 dias, e dessa vez eles estão demorando dois, cinco, seis meses. É um problema que não é mais fitossanitário, que é um problema realmente comercial. Agora, que notícia derruba o mercado é o tempo todo. Eles estavam a caminho da Assembleia, ouvindo o rádio, e só porque um executivo da empresa Moderna Farmacêutica falou ontem que essa vacina pode, pode não ser, que essas vacinas podem não ser eficientes, que a gente ainda não sabe da eficiência da vacina por essa nova variante, o Omicron. Hoje, os mercados despencaram no mundo inteiro só porque ele falou que pode. Então, infelizmente, é o mundo da informação que viaja em uma grande velocidade. A gente não consegue ter ação sobre isso. em relação aos adubos, nós estamos atentos com a ministra. Nós, o Conselho Agri, pedimos uma reunião com ela no mês passado, exatamente para discutir essa questão, e ela nos respondeu. Eu vou para a Rússia buscar adubo, vou para o Canadá buscar adubo, mas a gente conversa depois que a chegada viaja, porque tem sido esse o esforço do Ministério. Não só adubo, defensivos também. Infelizmente, nós vamos ter uma dificuldade muito grande com o herbicida e o glifosato para o plantio, principalmente na grande agricultura do país, que faz plantio direto, que é uma técnica de grande importância para a sua tratabilidade ambiental, que precisa de glifosato. Então, é outra preocupação que nós temos, mas a gente entende que, aliada à pandemia, há problemas logísticos que nós estamos tendo, esperança que seja transitório, mas vamos enfrentar, sim, me preocupa muito, perdas de produtividade no próximo ano na nossa safra de grãos, exatamente por essa dificuldade de acesso aos insumos. E aí, eu acho que isso vai nos trazer problemas, mas a ministra disse que, em relação aos herbicidas, também, além dos problemas logísticos causados pela pandemia, houve um incêndio em uma fábrica de glifosato nos Estados Unidos, que isso também está complicando a oferta de glifosato. E o adubo, eu acredito que nós vamos ter aí boas notícias dessas viagens dela, tanto para a Rússia quanto para o Canadá, para que a gente possa ter, então, adubo. Mas é, imagina, para o produtor correr risco, esse custo de adubo também é outro problema sério. mais ações, muitas coisas, a gente não tem tido dificuldade de analisar o que é que é só por uma questão mesmo de aumento da procura, questão de mercado, ou tanto que o pós-pandemia, ou que ainda é pandemia, mas, enfim, todas as dificuldades da pandemia começam a vir os impactos agora. Então, é o momento do produtor analisar muito a sua situação, porque comprar insumo caro para plantar lavoura e correr risco, o pessoal tem que ter muito caixa, que não acontece nunca com o produtor rural. Então, há mais dificuldades que a gente vai enfrentar aí no setor. E não só de grãos, mas também de frutas, de café, como o produtor vai cuidar da lavoura com esses custos de adubo, com toda essa dificuldade de colheita, com baixas previsões, e muitos produtores relatando que a florada foi abortada. Então, são alguns problemas que a gente ainda vai demorar alguns meses para consolidar esses assuntos. Então, era isso a minha resposta. Obrigada. Obrigado, secretária. A questão do nitrogenado no Brasil é muito complicado. O Brasil tinha lá em Camaçari e fechou. Nós importamos 93% da ureia no Brasil para a produção de nitrogenado. o que precisa é fazer investimentos. O gás vim de São Carlos até o Triângulo Mineiro para implantar ali uma planta de ureia, que seria suficiente para o sul do Mato Grosso, Minas Gerais e parte de Goiás. Mas isso não foi para frente, não houve investimentos. Foi feito um estudo pela Fundação Getúlio Vargas, amplo. se não vier o gás, não tem como fabricar, montar a fábrica de ureia. O gás não vem se não tiver a fábrica pronta. Então, fica aquele jogo. Em Minas Gerais nós temos gás no Vale do Aço, no centro e no sul de Minas. Triângulo Mineiro e Alto Pararaíba não têm gás. Então, precisa buscar investimento, mas o gás precisa vir para 7 dólares. Se não vier para 7 dólares, não tem como sustentar e ninguém vai investir em uma planta de ureia nesse sentido. Então, nós precisamos é produção do nosso próprio consumo. Aquilo que tem, tem uma fábrica de ureia no Mato Grosso em 3 de agosto, eu não sei, enquanto tiver o preço do gás nessas alturas, não haverá ninguém para fazer investimento. A fábrica está pronta. É uma cidade aquilo lá. Transforma o Mato Grosso em uma Califórnia do Brasil. Na hora que começar a produzir, a mesma coisa aconteceria no Triângulo. Então, ficar buscando adubo lá fora, nitrogenado lá fora, é claro que nós vamos pagar sempre o preço de dólar. E no momento atual é só dificuldade. Com a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes, senhor presidente, deputado David Grilo, deputado Inácio Fran, cumprimentados, deputados Zé Reis também, Carlos Pimenta, Gil Pereira, cumprimentar Beatriz Saqueira, cumprimentar nossa secretária de Agricultura de Minas Gerais, Tavis, do nosso IMA, enfim, todas as lideranças aqui presentes. Dizer, secretário, que se tem uma coisa que eu adoro, chama Feira Viva, e nós conseguimos implantar a feira aqui na Assembleia, infelizmente, a pandemia deu esse intervalo, na última reunião da mesa da diretora da Assembleia, eu fiz questão de levantar essa possibilidade, necessidade também, porque, afinal de contas, se a Feira RIP passa 30 mil pessoas, aqui não vai passar 3, é totalmente diferente. Então, fico feliz que está aprovado e acho que dia 9 agora já teremos novamente. Então, eu aproveito para convidar os servidores, convidar os amigos, deputados, é muito importante nós prestigiarmos a nossa Feira Viva, porque vai estar aí o Estado inteiro trazendo os melhores queijos, os melhores vinhos, os melhores cafés, doces, enfim, a culinária vai estar presente, vai ser fantástico. Então, esperamos vocês aí nessa parceria com a Emater. Secretária, tenho aqui em mãos, primeiro, cumprimentar também, eu fico muito feliz quando você fala de regularização fundiária, isso no passado, falava-se, falava-se, nada se fazia, mas, graças a Deus, hoje é uma realidade no Brasil, em Minas e no Brasil. Não tem coisa mais, assim, mais importante, o Caio Experimenta conhece bem o Nord de Minas, sabe a quantidade de pessoas que tem terra lá, 20, 30, lá na minha cidade, Jacuí, tem uma família que são lá de, acho que o nome da cidade, lá onde tem grandes mineraduras lá em cima, lá, segundo isso, as terras todas são terras sem regularização e as famílias sempre em conflito, correndo risco de perder suas terras, não tem acesso a financiamento, Rio Pardo de Minas, a cidade, não tem acesso a financiamento, não tem acesso ao PRONAF e agora vendo essas famílias recebendo aí o seu título de regularização, isso é muito, realmente, muito nobre, essa ação que o governo Zema tem priorizado através da senhora na secretaria. Secretária, eu queria falar de duas coisas aqui, uma coisa muito simples, mas para mim de um simbolismo muito grande e de uma importância muito grande, o CEASA, gente, o CEASA é o maior patrimônio que esse Estado tem, é fantástico o nosso CEASA. Ontem, eu fui, inclusive, no lançamento de uma empresa aqui em Belo Horizonte, uma startup, que vai ser muito importante, mas não vou entrar nos detalhes dela, que é mais amplo, mas entre os palestrantes tinha um português que está no Brasil já há um bom tempo e ele é especialista no varejo e ele falando que aqui em Belo Horizonte só não desapareceu os pequenos varejistas aí dos sacolões, dos pequenos supermercados, só não desapareceram, Carlos Pimenta, por causa do CEASA, porque através do CEASA eles têm acesso todos os dias produtos de qualidade, produtos que o cidadão realmente consome e com preços muito competitivos. Onde não tem um CEASA, como são as cidades do interior, se o município não começar a trabalhar para os pequenos, aí os pequenos produtores teriam suas feiras livres, teriam também os seus sacolões, a tendência é chegar a esses médios e grandes supermercados e desaparecer todos os pequenos. Então é um alerta que nós temos que trabalhar. Então viva o nosso CEASA. Mas falando de CEASA, secretária, tem uma coisa que me deixou chateado, vou te entregar aqui o ofício. Lá no CEASA o pessoal chega às quatro horas da manhã e aí chegam sem café. Então tem as chamadas cafezeiras. São mulheres que levam uma garrafa de café quentinho e saem vendendo o café, a xicrinha e aí um pastel, uma coxinha. Isso gera muito emprego para as famílias de muito baixa renda. E elas têm tido dificuldade a ponto de ser querendo ser proibir a presença delas lá. Inclusive durante a pandemia elas ficaram três meses fora. Não, sete meses. Então é uma reivindicação da APSENC, associação dos produtores lá do MLP, através do Aldisval, o Alzinho. deixar esse pessoal tranquilo lá. Eu acho que tem uma orientação, de repente, eu não sei se a parte de que poderia estar melhor, não sei, parece que não é isso o problema, mas falar de higiene no CEAS é uma brincadeira porque a gente vê de problema lá pela direção não é fácil não, mas é muito importante porque isso não só gera emprego como chega um cafezinho quente para os nossos fornecedores do CEAS. Aqui eu vou te entregar em mãos para a senhora. A outra coisa, o nosso vice-prefeito do Aracidade de Pratapos, o Vaguinho, ele levantou a questão o seguinte, não é só o meu caso, não, são vários produtores que lá na nossa região tem uma tradição, os produtores produzem frango, mas são pequenas, grandes, grandes de mil cabeças, 500, entendeu, sabe, Inácio? Aí eles mesmos preparam e levam para a franca e vendem muito melhor. mas aí que está, a questão do ímã, precisava ver o que, porque segundo ele, tipo assim, é como se fosse uma granja grande que há 42 dias tira todo o frango e já entra o pintinho, é diferente, o primeiro que ele dura seis meses no mínimo e ele, a hora que ele tira, então ele tem que tirar tudo e para voltar, ou seja, ele fica seis meses sem recurso, ou seja, então, eles estão reivindicando que chegue isso a cinco mil frangos e de forma que eles possam parcelar para não ter esse problema, entendeu? Talvez o Estado esteja entendendo melhor do que eu e até com a senhora, porque é um caso que está fugindo eles também, que isso gera bastante emprego para o pessoal lá. Vamos lá também. Falta de fertilizante. Gente, essa questão da falta de fertilizante nos assusta, prepare-se para a safrinha, prepare-se para o ano que vem, não tenha dúvida que a questão do gasoduto é uma solução sim, infelizmente, já investir mais de um bilhão, mais de um bilhão em Uberaba e ninguém viu onde foi parar esse dinheiro, é uma realidade, isso é coisa de seis anos atrás, mas é um caminho para avançar, mas hoje, gente, diante das crises também gera as oportunidades, o que está aparecendo de fertilizantes novos aí, através do biofertilizante, através de produtos orgânicos, através de pós de rocha, é muita coisa. Então, isso não é suficiente para cobrir a demanda de imediato, mas são caminhos, e para isso nós estamos fazendo uma audiência pública aqui na quinta-feira, às três horas, às dez horas da manhã, Eu fiquei na dúvida, eu tenho do horário que é tanta coisa, acho que às três horas da tarde mesmo. Onde terá a presença da Embrapa, terá a presença da Imaterra, da Ipamig, terá a presença da Universidade, e vai mostrar, gente, que hoje já tem produtores produzindo lavouras grandes, soja de mil hectares, como na minha região, com muito, com a grande utilização de biofertilizantes. Hoje tem gente produzindo tomate na nossa região, vocês devem ter visto no Globo Rural, com 90% de produtos de biosinsumos. Às 15 horas, e na quinta-feira. Então, gente, é importante até para nós criarmos, sabe, prefeita, ou nossa, já estou te lançando prefeita de Unaí ou de Bonfinópolis, ou de Belvações, secretária. Mas é muito importante nós criarmos aí uma política de valorização, de ampliação, de proteção a esta área. Se eu tenho uma ideia, hoje a Embrapa tem um trabalho que você pode prevenir cigarrinhas no milho, que foi um desastroso, muita gente não produziu milho por causa da cigarrinha, mosca da espiga, que é complicado também, tudo à base de vespas produzidas na própria Embrapa. E qualquer não, mas produtores têm condição de montar esses pequenos laboratórios para multiplicar isso tudo. Então, nós precisamos valorizar muito esta proposta. Inclusive, a doutora Alisson Paulinelli, hoje, é um grande defensor da área dos biofertilizantes, estará também presente no nosso projeto de forma remota. E, cumprimentar a secretária e também a nossa FAENG, agora o Roberto entregando para o Antonin, que tem certeza que você fará um grande trabalho também, o Antonin Néstor Salvo, Pitangui de Salvo, onde teve o evento do café. O café, o evento internacional foi fantástico, muita gente de vários países aí presente, principalmente os brasileiros, e cada dia a mais nós mostramos o nosso café brasileiro e mineiro fazendo muito bonito. cada dia a qualidade aumenta, amplia, e o nosso produtor e esses eventos têm sido importantes. E, se Deus quiser, o ano que vem será maior ainda, porque foi o primeiro pós-pandemia, pós não, acho que você já falou pós-pandemia, não sei se essa palavra cabe, porque termina essa avalanja, de repente está vindo outra, espero que não venha. Então, a gente sabe que isso foi um trabalho muito importante da Secretaria de Agricultura, através da IPAMIG, presidida também pela Nilda, através da nossa presidência da EMATER, de toda a EMATER dirigida pelo Império Otávio, do nosso IMA, que tem sido fundamental em todos esses processos, não só nisso. Também, o queijo, o queijo nosso, hoje falar de queijo de 15 anos atrás, quando nós chegamos aqui, nem nós, acho que nós chegamos juntos, falar hoje é outra história. Graças a Deus essa Assembleia é muito presente, com projetos de vez, inclusive de minha autoria, projetos de vez com discussões importantes e promoções que fazem o nosso queijo realmente cada dia maior. Então, parabéns também. Essa semana teve o evento da Cachaça, eu não participei, foi um sucesso também, a nossa Cachaça Mineira extrapolando as fronteiras do Estado e do Brasil, ou seja, é uma marca já da nossa Minas Gerais. Agora, precisamos fazer uma promoção, secretário, do nosso vinho também, porque o nosso vinho, hoje, já, cada dia, se cresce mais, inclusive, na minha região, entre Jacuí, Fortaleza de Minas, São Sebastião do Pará, já tem uma vinícola, um belo visto do vinho, já tem ali um belo restaurante, já chega para hoje para você pegar uma vaga lá, chama-se Quinta do Camargo, você chega lá hoje para almoçar lá, tem que buscar reservar já com uma certa antecedência, ou seja, é um negócio que Minas agora, sabe, bebê, precisamos até fazer uma audiência pública, trazer esse pessoal aqui para mostrar o que está acontecendo no vinho já, inclusive na questão do turismo, entendeu, porque a pessoa sai daqui para ir lá em Mendoza, na Argentina, ou em Portugal, lá no Vale do Ouro, o Pimenta, e, às vezes, tem aqui a 400 quilômetros, e já, em São Sebastião do Paraíso, Fortaleza de Minas, ou estava em Caldas, ou em Poço de Caldas, ou seja, nós já temos muita coisa boa aí para atrair os nossos turistas brasileiros e também até fora do Brasil. Então, precisamos trabalhar, continuar a trabalhar. O azeite, a secretária, inclusive, teve presente conosco em São Sebastião do Paraíso, lá com a família José Carlos Gonçalves, um empresário fantástico na área do abacate, e o nosso azeite de paraíso hoje está fazendo sucesso. Até o governador levou em um programa lá em São Paulo, disse que agora todo mundo só fala nisso, do azeite de abacate, que é excelente, mas também o azeite, também da, da azeitona. Então, secretária, a verdade é que está acontecendo muita coisa ruim essa questão da pandemia, mas está acontecendo muita coisa boa, e aí está sendo aonde? No agro, o agro não obedeceu o mandeta, não quis ficar dentro de casa, não aceitou ficar esperando as coisas, não parou um dia de trabalhar, o produtor de leite continuou levantando de madrugada para tirar leite, o corredor de café da mesma forma, o plantador de milho de soja, não quis saber de que tinha que ficar em casa, não, que se ele tivesse ficado, aí que os produtos estariam muito mais caros. Então, o senhor, meu líder, o deputado Gustavo, o nosso produtor rural é o pilar que mantém esse país de pé, que mantém esse estado de pé e precisamos cada dia ter mais políticas de proteção. E de proteção às nossas propriedades. Você me assustou com o que aconteceu essa semana ali em florestal. isso é inadmissível e nós temos que reagir. Propriedade rural, direito de propriedade tem que ser respeitado. Está cheio de áreas devolutas, está cheio de áreas no estado que podem colocar todos os invasores que quiserem, mas de forma regular, de forma certa. Não sou contra colocar a terra à disposição de ninguém, mas desde que seja trabalhador do campo, que tenha perfil, que tenha vontade e que realmente seja uma política de produção e não é uma política ideológica que venha só deixar aí os nossos produtores em situação, muitas vezes, até de pânico. Isso não é bom para ninguém. Então, secretário, nem é pergunta, é mais, é somente esse questionamento do CEAS, não sei se a senhora poderia informar agora, se não tiver, não tem problema, eu encaminharei. A questão do frango, se a senhora puder também, seria importante. e o restante mesmo é para cumprimentar o governo Zema através da sua pessoa, que tem sido um grande aviado para o nosso campo. Muito obrigado. Qual a palavra, secretário? Muito obrigada, deputado. Bem, vou começar meu comentário pela sua última fala a respeito de que o produtor rural não parou. E aqui eu trago uma reflexão para cada um. Vocês já imaginassem se o nosso país fosse como na década de 70, um país que importasse a dor de alimentos e tivéssemos de enfrentar uma pandemia? Então, graças a Deus que nós não somos. Apesar de muita gente falar o contrário, o nosso setor do agro é um show, é um exemplo para o mundo e o mundo que está arrumando um monte de complicação para o nosso setor, porque sabe que não tem condição de competir com as altas produtividades que os nossos agricultores conseguem no país. em relação a Rio Pardo, nós fizemos, esse ano, conseguimos um acordo com a promotoria, com o Ministério Público, para, não sei outra palavra, para destravar o cartório de registro de lá, que estava há 10 anos parado por uma ação, por problemas de processos antigos. Então, nós já estamos finalizando mais de 300 estudos sobre o Rio Pardo, fora desses que eu já trouxe, como ainda não estão prontos, então, não falo. E eu espero que a gente consiga finalizar o mais rápido possível para começar a chegar lá em Rio Pardo e aos mais 11 municípios da região, que nem podiam entrar na regulação fundiária porque o cartório estava travado. Em relação à CEASA, tem a reunião agendada amanhã, nós vamos levar esse problema, ver o que é possível, isso não tinha chegado para mim ainda, mas você pode ter certeza que nós vamos olhar. Em relação a Pratapos, ao Franco Caipira, eu vou pedir aí uma ação da ematéria do IMA lá no município, porque tem outros municípios que estão conseguindo, através da associação, criar pequenos frigoríficos de abates de franca e pira, vamos ver se isso é possível para ser levado para a Pratapos. Sobre os biofertilizantes, ainda semana passada tivemos a reunião com o prefeito de Papagás, o pessoal da Ardosa de lá. O doutor Sanz de Pamir, que está montando uma rede de pesquisa de pó de rocha em Minas Gerais, exatamente para estruturar e apoiar as empresas que têm isso para ser colocado à disposição dos produtores. Sobre as biofábricas também, é muito importante, todo o setor de bioinsumos, não só de indutores diferentes, mas também para o controle biológico. E aqui eu coloco que nós colocamos no Acordo da Vale projetos para a Epamig, levar a biofábrica aqui para o Brumadinho, região metropolitana, exatamente para poder aumentar o controle biológico, especialmente para as hortaliças da região metropolitana que atende aqui toda a nossa alimentação. Também nós temos esse importante apoio da Secretaria. Em relação a SIC, foi um sucesso, nós tínhamos muito angústia, preocupação, mas realmente foi um sucesso. E aqui eu falo também que o Café Campeão do Brasil todo foi um produtor de cerrado por uma variedade de Epamig, assim como no próprio prêmio do Café de Cerrado, das Epamig também, as novas cultivadas de Epamig também ganharam três prêmios. E sobre os vinhos, nós estamos finalizando para criar na Secretaria uma Câmara Técnica de Vinicultura e Viticultura, exatamente para poder fazer tudo o que o setor precisa. As questões das novas pesquisas, de novas cultivares, alinhar e também organizar eventos para promoção, porque nossos vinhos, assim como os nossos azeites e queijos, estão sendo cada vez mais premiados. Acho que eu já comentei tudo. Muito obrigada, deputado. Com a palavra, deputado Zé Reis. Presidente Elirna, quem cumprimento a sua pessoa, todos os colegas aqui presentes, a todos que nos assistem, pela TV Assembleia e as mídias digitais. Secretaria Ana Maria Valentim, uma satisfação estar aqui, na sua pessoa, também toda a equipe, e aqui hoje, o grande dedicado, lá do Instituto Mineiro de Agropecuária, Dalles, um abraço a toda a equipe que vem tocando nessa secretaria, que, com todos os desafios enfrentados, pandemia, recessão, dificuldade, mas tem nos surpreendido. Então, mais do que perguntar, quero aqui apenas reconhecer o trabalho, parabenizar pelo desafio enfrentado, o acerto do governador Romeu Zema, ter escolhido uma mulher dedicada, uma mulher que conhece a área, que trabalha de outurnamente, às vezes a gente manda mensagem em pleno domingo, daqui a pouco a resposta chega, chamam um outro e a coisa vai acontecendo, dá uma satisfação à sociedade. São só das coisas estarem conectadas, desde o meu sertão, que sou das barrancas do Velho Chico, da querida cidade de Januária, aqui ouvindo os demais deputados de outras regiões, ou seja, o Estado, por meio da agricultura, por meio do fomento, ou por meio da tecnologia chegando nos quatro cantos do Estado. No sertão diz que, quando a roça não planta, a cidade não janta, e a cidade não janta, é a miséria, a desgraça, é a fome, a pobreza, enfim, quero aqui, inclusive, nessa oportunidade, no dia de amanhã, receberemos o título de regularização fundiária da área rural, lá da minha querida cidade de Bonito de Minas, querida cidade de Januária, não poderia estar presente em virtude de coincidir com um outro evento aqui em Belo Horizonte, da qual receberemos a secretária de Educação, mas fico feliz das coisas estarem acontecendo, daquele voto que veio, mas que o resultado está chegando lá na ponta. Quando a gente que vem da roça vê a preocupação dos insumos, dos fertilizantes, diga-se de passagem, na sua grande maioria, produtos importados e se o frete de caminhão, se o frete comum rodoviário já tem seu valor significativo em decorrência de um custo operacional de combustível, enfim, imagine o custo de navio, ou seja, o fertilizante continuará caro, o defensivo continuar caro. O que nos alenta é quando eu vejo aqui na apresentação da senhora as exportações comparado com todas as dificuldades, mas ainda superando a marca extraordinária do próprio governo do ano passado em mais de 20%. Ou seja, se o navio está vindo carregar o nosso produto, ele vai ter que retornar, a nossa agropecuária, ele vai ter que trazer alguma coisa, seja da China, seja dos Estados Unidos, seja do Canadá, e essa coisa estará lá, o defensivo, estará lá, o fertilizante, e aumentando a produção teremos mais estoque de exportação, significa que teremos mais frete, trazendo mais fertilizantes, mais defensivo, até que tenhamos uma estrutura de produção desses próprios produtos que estão consumidos pela agricultura aqui no Brasil. Mas até lá, pelo menos, já vão equilibrando, o que nos permite uma balança e um investimento de aumento de quase 1%, com toda a geada no café que impactou, mais de 100 bilhões de reais. Ou seja, as coisas andando para frente, as coisas funcionando. É claro que tudo isso, muitas vezes, tem os tropelos do xitismo, muitas vezes, e aqui, sem querer fazer meia culpa, da estrutura ambiental. E aí, nessa semana, nos trouxe a informação da resolução conjunta SEMAD-EF, a 3102, de 26 do 10, da qual já estamos com a agenda com a secretária Marília, que está chegando de viagem, que ainda estava em outros eventos oriundos da COP26, para justamente discutir e fazer-se, não que somos contra o meio ambiente, nós, produtores, já reservamos 30%, 40% da nossa propriedade. Queremos que a regra seja clara do jogo para justamente permitir da liberdade de produção, o Estado que vem investindo forte na infraestrutura de rodovias, de vias. Ainda, nesse final de semana, estive no norte de Minas, na cidade de Januário, em Chapada Gaúcha, com o diretor do DR, o Robson, e lá fazendo os planejamentos de interligação do noroeste de Minas, do norte de Minas, abastado da Bahia, uma rota de produção, interligando a fruticultura, por meio da MG 479, a maior projeto de irrigação, de irrigação, de fruticultura irrigada da América Latina, que fica em Jaíba, mas para chegar no Planalto Central é quase 400 quilômetros, então, automaticamente, via Januário, Chapada Gaúcha, São Francisco, Pintópolis, rodovias importantes que o governo Romeu Zema está garantindo. Então, de todo esse contexto que tenho aqui, é trazer meus parabéns, trazer minha gratidão de estar participando desse momento, é claro que com as agruras e com os desejos de poder avançar ainda mais. Parabéns, secretária, parabéns, Tales, pela condução, parabéns a toda a secretaria e conte sempre com esse deputado. Qual a palavra, secretária? Muito obrigada, deputado, Zé Reis, aí pelas palavras sempre de parceiros da gente na secretaria. E só comentar essa questão da resolução conjunto do Semar de EF, que realmente tem trazido um grande barulho no setor, é que as pessoas, às vezes, confundem que a exigência de estudos, 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 trazem algum ganho ambiental. Então, acho que é preciso ter um pouco mais de pé no chão, analisar essas questões e pensar se essas novas exigências que ganha ambiental traz, porque isso só traz mais impacto ambiental, visto que qualquer estudo exige que as pessoas se desloquem, consomem combustível. Então, o que a gente precisa analisar bem é se essas novas exigências estão trazendo algum benefício ambiental, porque os nossos produtores rurais, em Minas Gerais, dentro das propriedades rurais, o CAR mostrou que os nossos produtores preservam, em média, 33% de sua propriedade rural, é terra que eles compraram, pagaram, pagam impostos e cuidam pelo benefício da preservação ambiental. Então, acho que isso já é suficiente, a gente precisa analisar muito bem se novas regras, novas exigências de estudos, que benefício ambiental isso traz. Então, é uma discussão que nós vamos ter aí com o retorno da secretária Marília. Era só esse comentário, muito obrigada, deputado. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente, bom dia, secretária, bom dia aos colegas parlamentares e todos que acompanham esse segundo dia da Assembleia Fiscaliza. Bem, secretária, eu vou tratar de dois assuntos distintos, parabenizando o trabalho na secretaria e todo o resultado que foi apresentado aqui para todos nós. O meu primeiro assunto diz respeito à agricultura familiar. Eu tive a curiosidade de ver no orçamento Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria, que é um programa da secretaria, em que, pese nós tenhamos 73% dos estabelecimentos rurais em Minas são da agricultura familiar, no orçamento do Estado, esse programa representa, em 2021, 0,0019% do investimento do Estado. E, no caso da secretaria, vai representar 4,94% de todo o investimento da secretaria. Considerando a importância da agricultura familiar, eu perguntaria, então, quais são as perspectivas de política de valorização da agricultura familiar, da agroecologia, da organização da produção e comercialização dos produtos da agricultura familiar. linha de crédito, incentivo para apoiar micro, pequenos empreendedores e agroindústria familiar. Outra questão que me chamou a atenção, que do programa de renda mínima dos agricultores familiares, em 2021, foram beneficiados 60 mil produtores. Para 2022, dados do PPAG e do orçamento, estão previstos 33 mil produtores beneficiados, de uma diminuição de quase 50%. Então, essa seria a minha primeira questão, em relação à agricultura familiar, à agroecologia, considerando o baixíssimo investimento em relação ao orçamento do Estado nesse momento. Minha segunda questão, nós já tratamos disso, acredito que em todas as minhas participações aqui, nesse Assembleia Fiscaliza, continua sendo a nossa preocupação com o déficit de pessoal. nós sabemos que os excelentes resultados e trabalhos apresentados pela secretaria se deve à gestão, mas também se deve aos servidores e ao trabalho exercido por estes servidores. Eu tenho os dados de que, no último período, 2020, 2021, com o plano de demissão voluntária, teriam saído pouco mais de 200 funcionários. Converso muito com os servidores efetivos da pasta da senhora e que me relatam que técnicos acumulam dois a três municípios, a categoria está há três anos, sem recomposição salarial e também sem promoção na carreira. A valorização do servidor efetivo é um passo importante para a prestação de um serviço público de qualidade. Então, também perguntaria, essa é a minha segunda questão, quais são as propostas para o último ano do governo Zema em relação à valorização dos servidores e à continuidade da convocação de servidores efetivos para superar esse déficit pessoal que hoje a secretaria tem. Então, essas são as minhas considerações iniciais, presidente e secretária. Com a palavra, secretária. Obrigada, deputada. Bem, em relação aos orçamentos da secretaria, que, na verdade, uma parte grande de... A EMATER trabalha 99% do tempo dela com a agricultura familiar. Então, uma parte do que parece pouco no orçamento da secretaria, mas no orçamento da EMATER é praticamente o orçamento inteiro da empresa. Então, nós temos aqui, do ponto de vista da política que a secretaria faz, finalizando um decreto de cooperativismo e agroindústria familiar, exatamente para poder trabalhar, mas esse trabalho de incentivo ao cooperativismo está satisfeito em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e também com a própria Osseng. E isso é um trabalho contínuo que a EMATER faz em todas as comunidades rurais, incentivar e apoiar as associações cooperativas, e isso é um retorno que eu tenho sempre que eu ando pelo interior, eu ando bastante, e sempre os produtores que fazem parte da associação vêm relatar que é um trabalho, que a associação começou por um trabalho que a EMATER fez naquela comunidade. Isso acontece porque muitas vezes parece que o orçamento reduz a ação. E a questão da redução da renda mínima, vou averiguar o porquê que houve essa redução, são muitos os números e muitas ações da Secretaria, vou averiguar e vou providenciar uma resposta para a senhora por escrito. Sobre os servidores, você está falando do concurso e da convocação, e isso é sobre a EMATER, porque é onde tem concurso. Mas para valorizar os servidores, nós tivemos aí um concurso aprovado para o IMA, que a gente espera que aconteça ainda até o final desse ano a publicação desse concurso, que vai ajudar muito na estruturação do órgão. E estamos aqui com a esperança que seja aprovada a recuperação fiscal para que a gente possa, então, aprovar um concurso para a Secretaria e para a PAMIG, como eu já falei aqui anteriormente, respondendo ao deputado Elie Grillo. E eu tenho lutado muito pela valorização dos servidores junto ao governo, junto à CEPLAG, mas todos vocês sabem da grande dificuldade que nós enfrentamos nesses anos para finalmente conseguir aí uma luz no fim do túnel de equilíbrio fiscal do Estado, para que, então, possamos realizar os reajustes necessários. Mas a gente sempre tem lutado muito por essa valorização e o próprio concurso, a convocação da EMATER, foram quase que 200, mais de 250 novos técnicos que chegaram para a empresa para um concurso de 100 vagas. Então, já estamos chamando bastante do cadastro reserva e a gente sabe que no começo do governo, sempre que eu vim aqui, sempre tinha essa pergunta, e aí, o concurso da EMATER, e finalmente nós estamos atendendo esse anseio da empresa, esse anseio dos produtores, e a EMATER já fez novos convênios, já estamos aí em 806 municípios do Estado, levando, então, o apoio, não só de assistência técnica aos nossos agricultores familiares, mas também importante trabalho que nossos agentes de bem-estar social realizam aí com nossos agricultores familiares. E aqui, deputada, quero registrar os elogios que a nossa secretaria recebe no Brasil inteiro, exatamente por esse importante apoio que é dado à agricultura familiar no nosso Estado, que isso não tem, poucos Estados têm uma estrutura tão grande como nós temos e um incentivo, e aqui nós também estamos muito animados com um acordo que foi em termos de parceria entre a Secretaria de Educação e a EMATER, para que a gente amplie o atendimento do PNAE no nosso Estado. Então, nós queremos passar aí de 24 para atingir a meta de 30%, que isso também é um trabalho muito importante que é feito, digamos que é um segundo efeito tanto do PNAE quanto do PAA, de incentivar a agricultura familiar nos municípios para poder atender esses programas institucionais de compras, que isso ajuda os agricultores e também ajuda a qualidade da alimentação. Então, essa parceria com a EMATER também vai ampliar esse programa no Estado e assim atender o que determina a Constituição aos 30% minimamente para começar. Mas nós sabemos que isso só vai crescer porque muitos municípios conseguem, município de Bom Finópolis, de Minas, por exemplo, que é o município lá onde nós estamos no Noroeste, já estava comprando 44% dos produtos para merenda escolar dos agricultores semelhados naquele município. Então, você tem essa possibilidade, mas nós queremos pelo menos levar isso a todos os municípios que ainda não têm. E nós acreditamos que, nesse ponto de vista de apoio à agricultura familiar, a nossa secretaria tem feito um excelente trabalho junto com todas as nossas vinculadas. Muito obrigada. Obrigada, deputado. Volta a palavra. Obrigado. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Presidente, eu não tenho retorno? Não, ninguém teve até agora. Mas eu gostaria... A senhora pode questionar através de requerimento. Não, eu não estou a questionar mais nada, não. Não, está bom. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. É porque na dinâmica da Assembleia era a resposta e tinha a réplica. Mas nós tomamos a decisão de ouvir o esclarecimento e, se houver algum questionamento, faça por escrito ou faça através de requerimento. Não, eu não quero questionar. Eu quero expressar uma posição. E eu deixei exatamente para fazer na réplica. Durante o início dos trabalhos, eu não me lembro de se eu ter informado que nós não teríamos direito à réplica. Mas tudo bem. com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Bom dia. Questão de ordem, rapidamente. Apesar... Vou recapitulando. A deputada Beatriz tem razão. O normal aqui, a praxe na Assembleia Fiscaliza, tem sido o deputado perguntar, fazer questionamentos, o secretário responde. E o deputado, se quiser, se quiser, ele comenta as respostas do secretário, geralmente assim, ontem, durante a audiência com o secretário da Fazenda, assim foi. Então, eu acho que poderia fazer um questionamento aos demais deputados que já participaram, se alguém gostaria de fazer. E deixar em aberto isso, acho que cinco minutos a mais, dois minutos a mais, três minutos a mais, não vai atrapalhar o dia, a dinâmica daqui da reunião, e muito menos o trabalho da secretária e das deputadas e deputadas. Então, é uma ponderação que faço a vossa excelência. Porque hoje, pode ser com Beatriz Serqueira, amanhã pode ser comigo ou com vossa excelência. Então, por essa razão, faço essa ponderação, se a gente não poderia fazer isso. É, atendendo a fala do deputado Gustavo Aladar, nós já tivemos a fala de cinco deputados, seis com vossa excelência. Nós ainda temos mais seis deputados para usar da palavra. Eu gostaria de perguntar aos deputados que até agora usaram da palavra. Gostaria de fazer algum comentário sobre as respostas da secretária? Presidente, eu, no meu caso, não. Eu, também, a iniciativa do deputado Gustavo, e vossa excelência como uma pessoa bastante coerente, acho que o ato de avançar e também de recuar é muito importante. se você passar, seria ideal para votar a deputada Beatriz Ferqueda. Deputada, é porque até o momento ninguém pediu e confesso que eu fui pego até de surpresa quando vossa excelência quis se manifestar. Mas eu passo a palavra à vossa excelência, eu gostaria de pedir que fosse o mais rápido possível todos e muito objetivo nos questionamentos, até porque, senão, nós não vamos, nós vamos estourar o nosso horário aqui sem todos que querem usar a palavra, usar. Presidente, eu vou respeitar porque o senhor é que conduz os trabalhos, mas quando eu fiz o pedido de réplica, que eu não vou utilizá-lo mais, porque a dinâmica do Assembleia Fiscaliza é essa. Eu participei integralmente do primeiro dia ontem, nós fazemos os questionamentos dentro de um tempo que o senhor não marcou para nenhum outro deputado, o senhor não pediu celeridade para nenhum outro deputado antes da minha fala, os deputados fazem o seu questionamento, a secretária ou o secretário, como ontem, faz a sua resposta, enfim, e ao deputado é dado o direito de réplica. Essa é a metodologia do Assembleia Fiscaliza. Eu vou respeitar a presidência de vossa excelência que conduz aos trabalhos e não em consideração. O senhor vai me dar a palavra depois da consideração do deputado Gustavo Valadares. Sem isso, o senhor não teria me dado a palavra. Então, eu não vou usar o meu direito de réplica, mas eu só fiz a solicitação porque essa é a dinâmica da Assembleia Fiscaliza. E, antes da minha fala, o senhor não solicitou tempo nem falas rápidas de nenhum outro colega parlamentar. Assembleia Fiscaliza é a nossa função de fiscalização. É claro que no conteúdo de cada deputado, cada deputado tem a autonomia de falar o que quiser, mas é uma atividade de fiscalização. E com todo o tempo do mundo, porque nós somos pagos para exatamente fazer esse trabalho de fiscalização. Mas a réplica em relação ao debate com a secretária, eu estou abrindo mão porque esse foi o seu encaminhamento. Obrigada. Presidente, só uma questão de ordem. Não, não, rapidamente. Deixa eu colocar. Por favor. Na verdade, isso está dentro do contexto, sim, só que nenhum deputado usou até agora. por isso nós tocamos de forma tranquila. E o uso da palavra pelo tempo determinado só não foi questionado porque no começo nós tínhamos três deputados aqui para usar a palavra. Hoje, agora, neste momento, nós já temos dois, quatro, seis, oito, dez, doze deputados. Então, a metodologia foi mudando. Não existe como você continuar. e obrigado pelo seu entendimento e a sua consideração. Deputada Beatriz, antes que V. Exª saia, se me permite, nós somos 77 aqui nessa casa. Eu, há muitos anos, já não presido uma comissão. Assim como o deputado Elegrilo assumiu a presidência dessa comissão há pouco tempo. É a primeira Assembleia Fiscaliza. Fiscaliza que ele preside. Então, é natural, é natural até que, por falta de informação, que situações como essa aconteçam. O que eu pediria à V. Exª é que entendesse que não há. Eu tenho certeza, porque eu conheço o caráter e a figura do deputado Elegrilo. Não houve, não há nenhuma intenção da parte dele em fazer perseguição à V. Exª ou a quem quer que seja. Essa é uma casa ampla, plural. A secretária está super bem ali, estou vendo que ela está confortável, não se sente desconfortável. não se sentiu desconfortável com seus questionamentos, até porque não deveria se sentir. Então, assim, um apelo que lhe faço, entenda que isto ocorreu por um deslize de alguém que, até agora, não havia presidido uma reunião da Assembleia Fiscaliza. Então, eu peço que lhe reconsidere, que use dos seus dois, três, cinco minutos, eu não me lembro quantos são os minutos da réplica, e que permaneça na reunião. Está bem? Deputado Gustavo Aladares, uma das questões que eu aprendi é que, de fato, o nosso direito de fala enquanto parlamentar é importante e é sagrado, porque é exatamente isso que nós temos. De forma alguma, o debate é sobre a forma, aliás, é sobre a forma, mas não sobre o deputado Elegreo. De fato, o comportamento de quando chegou a vez de uma deputada fazer uso da palavra só a ela foi pedido tempo de fala é desconfortável. É desconfortável, sim, porque ninguém antes foi pedido. Ninguém antes foi pedido. Eu tenho o direito de fazer os questionamentos que eu julgar necessários, como fiz ontem, como fiz hoje, como farei nos outros dias. Cheguei pontualmente no horário designado para esta reunião. Estou, até agora, ouvindo os meus colegas anteriores pelo tempo que eles quiseram falar. Mas não pode. Ou, quando chega a minha vez de falar, é a minha vez de falar em que se pede celeridade. É claro que, no decorrer das atividades, aumenta o número de colegas parlamentares. É do rito. E eu já abri mão do meu direito de réplica. E vamos dar continuidade aos trabalhos. A secretária já respondeu os meus questionamentos e eu abri mão acatando o primeiro encaminhamento do presidente da Assembleia Fiscalista. Mas que fique o alerta. A gente combina a regra do jogo para todos. Não é no meio da regra do jogo que a gente combina de pedir tempo ou celeridade de um ou outro colega parlamentar. Isso serve para todos nós. A regra do jogo desde o início e eu tento fazer o jogo na regra do jogo aqui na casa. Deputada, só para esclarecer, se V. Exª prestar bem atenção, eu, ao momento que o deputado Gustavo Aladás fez a interpelação e eu coloquei à disposição de V. Exª, aí, se você quiser ouvir a minha fala, está claro, está gravado. Em várias oportunidades aqui, eu tive intenção de pedir aos interpeladores que fossem mais ágeis, mais objetivos. Mas toda hora que eu ia fazer, estava chegando à proximidade da fala da V. Exª. e poderia até parecer isso, mas pode ter certeza de que não é, não é e não será nunca da minha parte. O que eu coloquei depois que foi autorizado que V. Exª usasse a réplica, foi de que todos os parlamentares que fossem usar a palavra pudessem ser mais objetivos. Em momento algum, eu disse, a senhora tem dois minutos aqui e todos estão usando mais de dois minutos, mais de cinco. Em momento algum, eu interpelei, mas eu fiquei preocupado com relação ao tempo. E não é, de forma nenhuma, indicação de que era a senhora que estava usando a palavra que eu iria definir tempo, não. A definição foi para todos que, da agora para a frente, fossem fazer as suas interpelações, fossem objetivos. Ok? É isso. Pode ir, presidente? Sim? Pois não. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Eu vou procurar ser também rápido, objetivo. Primeiro, eu quero cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos e quero cumprimentar os deputados aqui presentes, Zé Reis, Duarte Bershi, Gustavo Valadares, Antônio Carlos Arantes e a nossa querida deputada Beatriz Sirqueira, Cristiano Silveira, que está aí presente também. Um grande abraço para vocês. Presidente, eu... primeiro eu quero elogiar a postura da nossa secretária de Agricultura. A nossa secretária Ana Maria Valentim, ela demonstrou com atos e com ações uma forma diferente, pelo menos nesse tempo todo que eu estou nessa casa, de conduzir aquela secretaria. secretária, a senhora não imagina que terror que foi em alguns momentos do passado aí, a colocação de pessoas que não têm nada a ver com a agricultura, que não entendem absolutamente nada, pessoas inacessíveis, com a composição de um grupo absolutamente distorcido da realidade de Minas Gerais. E com a senhora eu tenho feito esse elogio, não é porque está na presença não, mas em todos os lugares que eu vou eu tenho feito esse elogio. Primeiro, pela acessibilidade que tem a senhora. É importante a gente, quando entra em contato, quando telefona ou quando envia um e-mail ou uma mensagem, o retorno é garantido e de uma maneira muito clara, muito objetiva. E isso mudou muito o panorama, o Tales, a turma nova que entrou na secretaria, o único porém que eu faço da secretaria hoje é uma falta de sintonia, talvez não por causa da senhora, com o meio ambiente, porque aí é um horror, secretária. Muitas vezes as coisas caminham, eu já falei isso com a senhora várias vezes, e quando chega na secretaria de meio ambiente, com a Marília, agora até que melhorou um pouquinho, não melhorou muito não, melhorou um pouquinho, mas é muito difícil você conciliar o agronegócio com a mentalidade de algumas pessoas que ainda permanecem naquela secretaria de meio ambiente e que dificulta tudo, não é só para produzir comida não, secretária, você já vê aí esse programa de eletrificação rural, dessa energia eólica, fotovoltaica, essa coisa toda, os projetos não caminham, não andam. E o Elegrino, nosso presidente, falou uma coisa, você não pode falar em agronegócio se você não tiver boas estradas, se você não tiver energia, energia, hoje um pequeno produtor, por mais simples que seja, precisa ter uma boa energia na casa dele, porque o que acontece hoje, principalmente na nossa região, é quando você liga um desintegrador, você tem que desligar a geladeira, você tem que desligar tudo, porque não tem energia suficiente, nós temos aí um mundo de terras do norte de Minas que tem aquela energia monofásica, não dá, não tem jeito, não tem como, e ainda vou falar um pouquinho sobre isso na frente. Então, parabéns, a senhora tenha o nosso respeito, o nosso apoio, e eu espero que a senhora também tenha na sua secretaria um pouco mais de orçamento, secretária, porque eu vejo muitas vezes o apego que a senhora faz por causa de emendas parlamentares, a gente passa um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas é muito importante que a secretaria de Agricultura, a CEAPA, ela possua um orçamento mais consistente, mais bem nutrido, para que a senhora possa também ter programas próprios na secretaria e não ficar aí de pires nas mãos, dependendo aí do Ministério da Agricultura, dependendo de uma emenda, dependendo de outra coisa. É o que eu desejo para a senhora de Natal, de verdade mesmo, desde o fim de ano, é que 2022, meu Gustavo, vamos lutar, em 2022, botar um pouquinho mais de dinheiro na secretaria, pelo menos triplicar o orçamento, nós, estou falando nós aqui, deputados, pelo menos triplicar esse orçamento que a senhora tem lá, para a senhora poder desenvolver os projetos que estão na cabeça da senhora, mas que ainda não estão no papel e não tornaram-se realidade. Bom, eu queria falar dois assuntos, um deles, secretária, é sobre o projeto Jaíba, a senhora conhece bem o projeto Jaíba, todo mundo fala, o projeto Jaíba é o maior projeto de irrigação da América Latina, o projeto Jaíba é um projeto que causa espanto ao mundo todo, mas, na verdade, secretário, o projeto Jaíba está agonizando, o projeto Jaíba está agonizando, é começar pelas estradas, a estrada é que dá acesso ao, a Mucambim do projeto Jaíba, se não fosse o Fernando Marcato aí, com muita insistência, pedindo, pelo amor de Deus, para ele, para fazer um tapa-buraco rapidamente lá, nós não íamos ter o escoamento da safra, secretária, a estrada está terrível, então, sabe, parece que aconteceu uma guerra, parece que caiu bomba naquela estrada lá, buraco atrás de buraco, quebrando, furando pneu de caminhão, quebrando tudo, estragando as mercadorias, são 39 quilômetros que as pessoas nas carretas demoravam quatro horas para andar 39 quilômetros, secretário, e agora conseguimos aí com o governador Zema, muito sensível que é, para que ele pudesse colocar o recapiamento dessa estrada no projeto aí, desse dinheirinho aí que está todo mundo agradecendo, e da Vale, nessa, nessa terrível desastre aí de Brumadinho, sobrou um dinheirinho, parece que vai fazer o recapiamento, mas do jeito que está lá, se a senhora, eu vou mandar fotografias para a senhora, não acredito, que isso aí é a via de acesso do projeto de AIPA. Segundo, o aeroporto é interditado, a ANAC foi lá, interditou um aeroporto que já desceu até o Boeing do Fernando Henrique Cardoso, aquele avião grande mesmo, um jato, um Boeing, e hoje está interditado, e não tem ninguém que vai procurar saber o que está acontecendo, o que é que precisa para desinterditar o aeroporto, não para escoamento da produção, mas para as pessoas poderem chegar lá, os investidores, ir lá no projeto de AIPA, cuidar dos seus negócios, então tem que ter ditado o aeroporto. Terceiro, as estradas vicinais do projeto de AIPA, nós estamos falando de milhares de quilômetros de estradas vicinais, elas estão quase que irrecuperáveis, precisando passar um patrulhamento, um cascalhamento, o pessoal lá sofre, o pessoal lá pena, porque não consegue andar da área 3, da área F para Mucambinho, é um desastre que está acontecendo, parece que abandonaram aquele projeto de AIPA lá internamente. O canal principal, secretária, está furado, veja bem, o canal principal que pega a água do São Francisco para poder ir para os canais secundários e terciários, ele está com problemas de infraestrutura, precisando ser reparado, como é que você consegue jogar água lá para poder irrigar o negócio, o canal está furado, a água escova para um lado, escova para o outro, aí invade as estradas vicinais, essa é a realidade lá do projeto de AIPA. E a titulação da terra. A senhora, esse dia mesmo, eu não pude estar presente, mas a CEAPA, ela parece, eu sei, eu quero estar até enganado, mas a CEAPA parece que atendeu 24 famílias de 137, nós temos ainda mais de 110 famílias, 113 para ser exatos, não, não, para ser exato, para poder dar o título da terra, a titulação, a escritura, porque elas não podem participar do PRONAF, que tem aí juros subsidiados de 3%, o PRONAF alimentação, então, nós estamos precisando que a secretaria volte novamente a esse programa de regularização fundiária, está aquela turma lá toda apostando no projeto, sofrendo lá dentro, e quando precisa, às vezes, ter acesso a um PRONAF, ter acesso a um empréstimo, não tem, porque não tem o título da terra, e essa turma está lá tem dezenas de anos, e entra governo e sai governo, é sempre a mesma promessa, não, nós vamos fazer agora a regularização, para os empresários, regularizar todos, a parte empresarial do projeto, está todo mundo direitinho ali, eles podem ir lá na Sudene, no Banco do Nordeste, pegar empréstimo, mas o que está acreditando, aquela pessoa que está ali, que tem a sua areazinha de quatro hectares, que está querendo, às vezes, precisando comprar insumo, comprar fertilizante, comprar defensivo, ele não tem, porque não tem o dinheiro, ele precisa ter o acesso, então, eu faço um apelo, senhora, para que a gente possa fazer a regularização de 100% da turma que trabalha lá no projeto de Aila. Então, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto, secretário, eu vou até abordar hoje à tarde na Assembleia, é sobre o PA Betinho, lá do Norte de Minas. O PA Betinho é aquele projeto de assentamento que tem em Bocaiúva. Betinho foi aquele grande sociólogo lá de Bocaiúva, que combateu a fome em Minas Gerais, no Brasil todo, e deram o nome desse PA Betinho, o nome de Betinho é esse programa de assentamento lá do governo federal. 780 famílias, eles também não têm o título da terra, não podem participar de algum programa desse do governo, então, eu faço o apelo para a senhora. Eles precisam de ter alguém, e talvez a secretaria de senhora poderia intervir nisso, porque eles têm um fundo de... foi criado pelo governo federal com alguns milhões desse fundo para a construção das casinhas deles lá, eles já têm anos, e eles não conseguem fazer isso porque não conseguem vencer a burocracia lá do PA Betinho, lá em Bocaiúva, no distrito de Engenheiro do Olabela, que já teve uma das maiores usinas do Brasil, e essa usina depois, ela foi saqueada por governos passados, teve um governo desse que até comprou tudo lá o terreno em nome dele, não vou falar o que é, essas pesquisas aí, vocês vão saber quem foi a pessoa que fez isso, e hoje a usina está desativada, mas tem o distrito e tem os emanescentes, que eram as terras lá que foram colocadas pela reforma agrária. Eles não têm água, não têm luz, energia monofásica, tem um programa agora do governo, do governo federal, do BNDES, e com o Banco do Brasil, através do Pronaf, eles estavam trabalhando para que as pessoas pudessem ter a energia solar, Carlinhos, Carlos Arantes, 780, tem duas empresas que estão lá morando dentro de Olabela, fizeram todo o levantamento e sabe onde é que esbarrou, secretária? Na CEMIG. A CEMIG embrulhou o trem todo, fez uma confusão como é do costume da CEMIG, fez aquela mentirada toda, não conseguiram cumprir o processo, depois veio a desculpa de que precisava mudar a energia monofásica para a energia trifásica, energia trifásica, virou aquele caldeirão de enrolação, de mentira, aquele negócio todo, e ontem o pessoal lá do PA, Betinho, recebeu um fax do BNDES dizendo que hoje seria o último dia para apresentar os documentos de Minas Gerais, para que eles pudessem ter acesso à energia fotovoltaica 780, nós estamos falando de milhões de reais que poderiam ir para os moradores lá do PA, Betinho, para que eles pudessem ter energia solar. Isso aqui, eu queria só que a senhora depois tivesse um, sabe, um cuidado especial com esse PA, Betinho. Manda alguém lá, secretária, não pede informação, não, pede alguém da confiança da senhora, vai lá, procura sentar com os colonos, sentar com o pessoal, para que eles pudessem clarear para a senhora o que está acontecendo. E lá no PA, Betinho, lá naquele local tem uma barragem chamada Barragem da Caatinga, que eu vou hoje, eu vou hoje falar sobre ela hoje daqui a tarde na Assembleia. Essa barragem, secretária, ela é o maior crime ambiental que se cometeu e o crime contra a humanidade daquele pessoal que mora lá que se cometeu nos últimos anos. O ICRA, o ICRA hoje, ele é governado por mentirosos. Eu estou chamando o presidente do ICRA de mentiroso, para não falar canalha, porque nós estivemos em Brasília na semana passada, Antônio Carlos, viu, Grilo? Eu e o Lafayette Andrada em reunião lá no ICRA, eles estão, como a barragem já tem 10 anos que ela apresentou problema e tem 10 anos que eles não cuidam da barragem e esse ano foi lá e abriu as compotas, jogou as águas todas para fora, dentro da vertente e mandou embora aquela água toda. E esvaziar a barragem, essa barragem, Carlos, ela é a principal responsável pela alimentação do lençol freático de toda a região. Vão secar todos os postos artesianos, secretária, todos os postos artesianos com esse crime, com essa maldade que o pessoal do INCRA fez contra o pessoal do Norte de Minas. E lá na hora o senhor presidente ou o senhor diretor do INCRA, nem sei se é presidente ou diretor, chama-se Giuseppe Vieira, ele pega o telefone, liga para o superintendente de Minas Gerais e fala, suspende o descomissionamento, não é nem descomissionamento, é na crista da barragem, você atravessava de um lado para o outro e tem duas comunidades, as comunidades de Timburé e a comunidade de Lavras, com mais de 1.800 pessoas, para e sai agora, quem está falando aqui é o Giuseppe, o diretor do INCRA aqui de Brasília, não sei se ele ligou mesmo, porque se pegou o telefone e falou com o superintendente, se ele não estiver ligado, ele é mentiroso, sabe, ele é bandido, e se o superintendente de Minas Gerais recebeu a ligação e no outro dia mandou as máquinas todas lá e rebentou com essa passagem toda, tirou o vertedouro da barragem toda e isolando 1.800 pessoas que moram do outro lado. Eu disse, eu vou terminar, só um minutinho, a gente faz esse desabafo aqui, mas é porque a secretária tem que saber disso. Então, eu vou tratar isso com mais detalhes hoje à tarde ali, mas é só para a senhora saber o que está acontecendo nesse local. Estou pedindo a senhora que olhassem essas duas questões, a questão lá do Jaiva e a questão lá do P.A. Betinho. E essa questão da destruição da barragem, nós entramos com uma ação judicial ontem em Brasília, eu e o deputado Lafayette Andrada, e isso está chegando às mãos do presidente da República. Se o presidente for valente do jeito que ele fala que é, e se ele for verdadeiro como ele fala que é, ele vai destituir esse sujeito aqui chamado Giuseppe, porque ou ele não tem moral, ou ele não tem voz de comando sobre a superintendência de Minas Gerais, ou ele é um mentiroso, porque na nossa frente ele fez essa ligação e no outro dia as marcas estavam lá para destruir o vertedor da barragem lá da Caatinga. Muito obrigado. Desculpa aí o excesso. A palavra do secretário. Obrigada, deputado. Então, em relação às questões ambientais, como eu já falei com o deputado, o engessamento é muito grande, a quantidade de normas é muito grande, e eu vejo um receio dos servidores de mudar essas coisas, até para não serem acusados de retrocesso ambiental. Então, é um assunto muito delicado que a gente tem lutado muito no governo para poder mudar. A CEMIC fez um programa de levar a energia trifásica a todas as propriedades rurais, no mais curto espaço de tempo. Eu até vou me informar sobre em que andamento está esse projeto da CEMIC. Em relação ao Jaíba, não é só o Jaíba, infelizmente, com o fim da Rural Minas, todo o passivo da Rural Minas ficou para sear, para cuidar, sem gente e sem orçamento. Então, os problemas do Jaíba, assim como das barragens, assim como de outros assentamentos que a Rural Minas fez, são problemas certos que a gente está enfrentando na Secretaria para dar um direcionamento. Em relação ao aeroporto, eu vou ver como a Secretaria pode apoiar. E sobre o CP3, que é o canal principal que está com vazamento, nós já conseguimos, o governo já liberou o orçamento para fazer os reparos, nós estávamos com dificuldade de encontrar empresas que se habilitassem a fazer a obra, nós já conseguimos. Esse recurso foi passado para a EMATER, porque a gente acredita que a EMATER tem mais agilidade de execução do que a própria Secretaria, e a EMATER já está finalizando o termo de referência para licitar. Então, agora, estou muito animada que, finalmente, essa obra do Pucuridense de Vazamento vai acontecer. Sobre a titulação do Jaíba, nós acabamos de firmar um termo com a Codevasse, porque a etapa 1, que é onde o senhor falou que tem mais de mil agricultores, é uma área que é uma gestão complicada da Codevasse, e a gente fez um termo de parceria somente para trabalhar na regularização, e a gente espera que agora seja mais ágil, porque fora essa etapa 1, na cidade, nos distritos, a gente já conseguiu avançar, se não me falha a memória aqui, mais de 300 títulos já foram entregues no Jaíba. Sobre o PA, Betinho, é um assunto muito delicado a gente atuar, porque é um assentamento do INCRA, mas nada que a gente não possa, vamos dizer, pedir, solicitar ao INCRA para agilizar esse, e em relação à barragem, desde 2019 que a gente acompanha esse problema dessa barragem, inclusive, a Secretaria disponibilizou um técnico para poder apoiar, porque em 2019 a barragem ia estourar, então foi um técnico nosso que acompanhou a obra que foi feita, e é um assunto que nunca saiu da nossa pauta, e eu conversei com o presidente do INCRA ainda, mês passado, quando ele veio para a posta da Faheng, sob exatamente a barragem, porque é uma grande preocupação nossa, e ele falou que o maior drama que ele está enfrentando é que, como é uma obra muito antiga e que não tem projeto, ele não consegue um engenheiro que assine a responsabilidade sobre a barragem para ele continuar com a obra, então foi o que ele me passou, e a gente sabe que essas obras antigas, a gente realmente tem essa dificuldade de RT, de licenciamento, é uma, vamos dizer, um drama que a gente fica levando esses assuntos de um lado para o outro, mas nós estamos apoiando esse assentamento lá com o nosso técnico que fez esse apoio lá em 2019, e acho que em 2020 também ele voltou lá, para que a barragem não estourasse, porque a barragem estava correndo um risco muito sério, e aí o drama seria maior ainda. Uma coisa que eu trago de contribuição é que o Inca já falou, vou descomissionar essa barragem, quer dizer, ele não tem noção do custo ambiental também que é desmanchar a barragem e sumir com ela, é uma coisa assim, absurda, tudo que a nossa legislação ambiental preconiza numa situação dessa, então isso é muito difícil, é impossível do Inca fazer isso, ele não deve usar esse caminho, o Inca tem que realmente buscar aí um caminho de fazer a manutenção na barragem, mas a gente vai ver o que é possível a gente apoiar. Então acho que era isso aí que eu tinha a dizer. Obrigada, deputado. Com a palavra, deputado Gil Pereira. Ele está online? Acho que ele já saiu. Não é online, mas não. Gil não se encontra. Com a palavra, deputado Duarte Bechir. Tudo bem, senhor presidente, deputado doutor Eli Grilo, delegado, deputado coronel Henrique, Carlos Pimenta, também Cristiano, o nosso vice-presidente da Assembleia, Antônio Carlos Arantes, o nosso líder de governo, Gustavo Aladales, que estão presentes, querida secretária, Tales, lá do IMA. Nós tivemos aí a fala do Carlos Pimenta, que ele enumerou uma série de dificuldades que os produtores do nosso Estado enfrentam. Falou da falta de mais recursos na agricultura, a gente sabe que é uma realidade, mas eu estou com um ponto, secretária, que a gente pode nos programarmos dentro daquilo que a senhora tem feito no Estado. A recuperação da agricultura, um trabalho sério, organizado, digno de elogios aqui na Assembleia, por todos aqueles e aquelas que trabalham representando a agricultura, sentiu falta que esse trabalho muito profissional e técnico chegasse à agricultura, porque é a agricultura, Carlos Pimenta, um dos carros fortes do nosso Estado. Você não entrega a direção de um carro para um motorista inabilitado ou um motorista que não tenha experiência para a sua condução. Quando você vai fazer uma viagem, você prepara o carro, que é o governo, e o motorista, que é o secretário, para poder conduzir e levar um destino que tenha relação com o Estado. E o Estado é um Estado que é da agricultura, da pecuária, é o nosso poderio muito mais forte reconhecidamente em todo o país. Eu faria a senhora uma pergunta sobre o crescimento de minas, a colocação, a produção de minas nesse período que nós tivemos de pandemia, estamos enfrentando esse resto, mas a senhora também já falou o que a gente sente que é necessário dentro daquilo que já foi colocado aqui e, por último, o deputado Carlos Pimenta colocou. Toda vez que nós vamos no governo, discutiu algum investimento, a gente nota que o governo utilizou muito bem os recursos da Vale nesse acordo e valorizou as rodovias, uma parte dele. E vem aí o Acordo de Mariana, que é muito maior do que o Acordo da Vale de Brumadinho. Eu quero citar para a senhora, por exemplo, uma cidade, duas cidades que iniciaram o desenvolvimento e é novo lá, como necessário é unir esses esforços, porque não adianta produzir se você não escoa. Virgínia está no caminho de Minas para a Aparecida do Norte. Você chega em Pouso Alto, você vira à direita no sentido de Passa 4 e você chega à Virgínia. E, do outro lado de Virgínia, se encontra Marmelópolis, a cidade que, no passado, produziu a essência do marmelo, onde tinha instalado nessa cidade a sica, a colombo, a peixe, que faziam lá a produção do doce de marmelo. E, com o passar do tempo, descobriram que o marmelo produzido na Argentina chegava muito mais barato do que aquele que era plantado naquela região. E a cidade desabasteceu de emprego e a economia foi lá embaixo. Ligado por Virgínia, na estrada de terra, é uma MG, nós teríamos ali perto de 30 quilômetros ligando uma outra na estrada de terra passando por uma serra. Enquanto que o acesso asfáltico se dá num retorno em que você desce lá em Caxambu, São Lourenço, Carmo de Minas, Cristina, Maria da Fé, sobe para Marmelópolis, você vai ter mais de 160 quilômetros por quase 30. Hoje, Virgínia, é o segundo ou o terceiro maior produtor de ameixa. Essa ameixa vermelha que agora no Natal ela é tão utilizada e mais produzida nessa época agora e eu estive lá alguns dias. E os dois prefeitos, num trabalho conjunto, nós viemos a ser infra, discutimos com o Fernando Marcato, que, por sinal, quer deixar aqui também consignado o meu apoio ao seu trabalho, muito ético, muito dinâmico, buscando alternativo para que essa produção tivesse vazão. O exemplo do Pimenta, lá do Jaíba, e eu estou trazendo para a senhora uma relação do sul de Minas, deixa claro que Minas tem que continuar produzindo e discutir os caminhos da produção. Então, nós temos que unir a CEINFRA com a CEAPA, unir a capacidade da senhora de gerenciar toda essa gama produtiva do nosso estado, dos municípios, com a retirada e o desenvolvimento. Porque, quando você injeta na agricultura que ela começa a produzir, você não tem vazão. Então, não adianta produzir sem ter os caminhos. Eu deixei aqui esse exemplo para a senhora, depois a senhora pode observar. Virgínia e Marmelópolis, o prefeito de Virgínia, o Cadu, dos 23 quilômetros que ele tem de ligação com Marmelópolis, ele já pavimentou por conta da prefeitura 12. O Camilo, o prefeito de Marmelópolis, o trecho dele é menor, o dele são 4 quilômetros, ele já pavimentou 2, faltando 4. Numa reunião que nós tivemos, Tales com o Marcato, nós dissemos a ele essa proposta. E o governo está estudando uma ajuda aos dois municípios para pavimentar esse resto que falta. Seria o caminho do progresso, o desenvolvimento da agricultura. Então, eu deixo com a senhora consignada, essa fala de que é importante discutir o aumento da nossa produção no campo, mas é importante discutir, junto com a CENFRA, os caminhos do progresso, do desenvolvimento, para dar vazão, porque não adianta chegar a produzir e não ter para onde levar. São Paulo é o centro que mais é abastecido com os frutos dessa região. E o prefeito estive lá, visitei a zona rural, e os produtores sentem muito não estar tendo essa resposta para ajudá-los a dar vazão àquilo que é produzido. Mas eu termino aqui, secretária, eu não preciso de nova fala, não, que a senhora despertou aqui na casa uma sensação que eu quero exteriorizar agora de muita segurança, de muita capacidade. Então, a senhora tem nessa casa hoje, e a gente conversa muito, eu sou do interior também, o reconhecimento da capacidade. E o que falta para que a senhora possa concretizar todo esse nosso sonho de nós desenvolvermos mais agricultura, é também investimento lá na secretaria, diretamente, mas nas estradas, conciliar produção com escoamento, facilitando esse trabalho. Eu deixo aqui registrado também os meus parabéns do reconhecimento de toda a equipe da SEAPA, dirigida também pela senhora, como também para o governador Romeu Zema, pela feliz escolha que recaiu sobre os ombros de quem não tem voto, mas que tem capacidade técnica. Parabéns, a senhora. Muito obrigada, deputado. O senhor tem toda a razão em relação a essa questão do escoamento. Eu vou anotar aqui, vou levar para o secretário Marcato. A gente tem essa, principalmente aquela região que o senhor está referindo do sul de Minas. Eu fui em Alagoa, não sei se o senhor conhece. Conheço bem. Então, nós temos lá em Alagoa quase 200 queijarias, um lugar lindíssimo, um potencial, um queijo maravilhoso. Inclusive, no concurso de Araxá, 12 medalhas foram levadas para Alagoa e região da Mantiqueira. E aquilo, você está ali, a 80 quilômetros da Dutra, você tem toda aquela região de São Paulo, do Vale do Paraíba, região riquíssima, de altíssimo, poder aquisitivo, que poderia estar subindo a serra e indo visitar essas queijarias, comprar e incentivar o turismo, esse turismo ligado aos nossos produtos de qualidade. Mas a cidade não tem asfalto para chegar em nenhum lugar. Ainda tem 7 quilômetros, uma parte é pavimentada por bloquete, e 7 quilômetros para chegar na cidade sem asfalto. Eu acho que é uma das últimas cidades de Minas que não tem acesso, é uma cidade com potencial muito grande para o turismo e para a venda dos nossos produtos artesanais. Então, da mesma forma, aquela região, mesmo saindo de Itaiandu para a Dutra também, uma estrada com muito, muito movimento, pistas simples, não tem assim, uma faixa de subida, nada que pudesse ajudar a melhorar o fluxo e também trazer para aquela região de Itaiandu e Itamante, toda aquela região da Mantiqueira, que seria muito beneficiada com o turismo se as estradas daquela região a melhorar. Eu andei por lá e também compartilho essa preocupação e vou reforçar isso com o secretário Marcato. Pela ordem, presidente, só para comentar a resposta da secretária, muito rapidamente, o Juliano, prefeito de Alagoa, trabalha com a gente, nós somos parceiros. Ele, com o prefeito de Itamonte, estiveram nessa infra e ficou acordado de que o governo vai estar liberando os recursos para a conclusão desse pequeno trecho, 7 quilômetros, que é serra e ela não para, ela já fez no começo, mas já deteriorou com chuvas, então já está bem adiantado o processo de Alagoa. É um conquisto extraordinário, porque você sai de Alagoa, vai para Itamonte ou você chega e Alagoa vindo de Ayruoca, que é um trecho maior, mas que nunca foi pavimentado. Então, descobrir essas rodovias, esses caminhos do desenvolvimento é também algo que a CEAPA poderá fazer, estudar e promover um debate juntamente com a CEINFRA, trazendo a responsabilidade do governo para que a produção aumente, mas que tenha vazão nos grandes centros. Muito obrigado, senhora. pode usar. Ah, tranquilo, fica à vontade. Então, nós suspendemos a renda. O sistema está furado e nós sabemos que o governo não consegue reunir esforços financeiros, não existe um dinheiro para poder fazer tudo isso em um período mais curto ou a médio prazo, pelo menos. Então, nós poderíamos, senhor presidente, aqui na comissão, nós fazermos uma prévia das dificuldades do campo. Eu estou trazendo aqui, o Carlos Pimenta trouxe, o Arantes foi muito feliz aqui na sua fala, os que nos antecederam. Um debate aqui de nós reunirmos um estudo prévio para que, no próximo acordo de Mariana, Carlos Pimenta, nós retiremos um valor para essas ações importantes. Qual é a cara de Minas? como é que o Brasil vê Minas Gerais, nos vê como produtores, é um Estado produtor? Nós temos aqui o minério, temos, mas a nossa agricultura é muito rica, enquanto que as suas estruturas, as falas anteriores, mostraram a dificuldade, Pimenta, que existe hoje para você continuar produzindo no nosso Estado. Então, nós poderíamos, eu estou pedindo à vossa excelência que estude a possibilidade de nós discutirmos as estruturas do nosso Estado, os caminhos da agricultura, as necessidades, e que a gente possa fomentar um plano e entregar o governo no ano que vem para que, quando o acordo da Vale surgir, seja prioridade investir nesses caminhos de desenvolvimento. Acordo de Mariana. Isso, Acordo de Mariana. E é um recurso muito maior do que o de Brumadinho. Então, nós vamos ter recurso para fazer muitas obras importantes no Estado, mas, se a gente tiver um estudo anterior, se a gente levantar e apresentar ao governo essa necessidade, eu tenho certeza que o governo vai receber com bons olhos pela necessidade que tem. Como é que você produz e não tem para onde levar? O exemplo que o Pimenta traz aqui é preocupante. A declaração de que a estrada parece que passou por uma guerra, bombardeou, não tem como passar. Estou trazendo aqui de Vossa Excelência, a Virgínia começou, é o segundo maior produtor de ameixa do Brasil e não tem como tirar. O prefeito tem que arrumar trator para ficar puxando os caminhões que saem com as ameixas. Então, isso não é só na minha cidade de Virgínia, não é só lá no Jaíba, não. Se o senhor levantar, nós vamos achar um Estado com muita dificuldade em que o recurso para a CEINFRA canalizar juntamente com a CEAPA e juntos promover esse debate. O que a CEAP indica como necessidade? O que a CEINFRA pode fazer nesse caso? Então, eu queria que esse debate permanecesse vivo aqui, porque agora o governo não tem recurso, a gente entende que não tem todo, mas se ele puder priorizar, vamos supor, 20% dessa demanda para o ano que vem, até o recurso Mariana Virgínia. Eu até sugiro o nome, Os Caminhos do Agro. Ótimo, excelente, excelente, ótima ideia, Os Caminhos do Agro. Deixa eu contar uma historinha para as vossas excelências. Quando eu cheguei aqui, a primeira conversa que eu tive com o governador, numa reunião do partido com ele, eu coloquei a ele que eu gostaria de ver uma estrada que tem 12 quilômetros, foi asfaltado 12 pelo professor Anastasia e durante o governo do Pimentel não mexeu-se uma palha lá, que é na 462. É uma rodovia que sai de patrocínio, passa por perdizes e vai até fazer o entroncamento com a 262 no alto ali. Bom, muitas coisas, precisava caminhar para isso. O secretário era o secretário Marco Aurélio. e precisava de recurso para fazer a concessão das rodovias. Eu fui ajudar na busca desse recurso junto ao setor sulco-energia. Fizeram um investimento de 12 milhões para fazer o primeiro consórcio, o primeiro lote. Da 462, que é a que eu estava mencionando, da 452 de Araxá-Uberlândia, que é a rodovia chamada de rodovia do Carnaval, da MG190, ligação 798 e 427. Se vocês acham que as rodovias por lado de vocês estão ruins, vá no Triângulo Mineiro. Vá no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba para vocês verem o que é a 462, que sai de patrocínio e vai até a 262. Nós conseguimos recursos, o secretário Mário Caurelio fez todo o projeto. E quando eu reclamo aqui, secretário, eu tenho meus motivos. No dia de assinar um decreto, não fui eu que fui chamado, fui eu, deputado. E eu ajudei buscar recursos para isso. Então, são coisas que meu pai me ensinou uma coisa há muitos e muitos anos. O bom cabrito não berra. sempre haverá uma possibilidade de a gente dar uma resposta positiva e com trabalho. Eu sempre respondi com trabalho, mostrando aquilo que eu sou capaz de fazer. Vamos, dando sequência. Ok, obrigado. Vossa excelência terminou, não é, deputado? Agradeço, ótimo. Essa foi a ideia desse debate enquanto secretário, para a gente, entre nós aqui, assegurar a necessidade de discutir, o Pimenta já até sinalizou aí, os caminhos do agro, replanejar as nossas rodovias que estão prontas para desenvolver mais o Estado e que se encontre em préstimo Estado. Eu gostei do nome sugerido pelo... Gostei, notei aqui. Os caminhos do agro. Os caminhos do agro, é. Muito bom. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Muito bom dia, presidente, nobres colegas deputados, secretária, a todo o público que nos acompanha. Eu vou tentar ser mais objetivo aqui na minha fala, presidente. É evidente que sem prejuízo do que é importante que eu transmita, como informação, e aqui os questionamentos que nós queremos apontar. Bem, a primeira coisa eu queria dizer aqui para nós, como brasileiros, é um orgulho a gente ter o nosso país como um dos maiores exportadores do mundo no setor do agronegócio. O país é um grande produtor mundial, em vários setores. A economia mineira, em torno de 20% a 30% do seu PIB, ela está alicerçada no agronegócio. Isso é bom, isso é importante. O país, o agronegócio, acaba tendo uma função relevante para a balança comercial. Entretanto, há de se observar as condições da realização da atividade. O agronegócio, ele pode fluir, fluir muito bem, a partir das tecnologias, sem necessariamente precisar agredir o meio ambiente, queimar floresta, desmatar áreas de reserva. Então, no Brasil, a gente, às vezes, enfrenta um pouco essa realidade da expansão, inclusive ao custo da questão ambiental, em detrimento da produção. Mas o que chama atenção também nesse debate da questão do agronegócio no Brasil é que, se de um lado nos orgulha muito sermos um país que é um grande exportador de alimentos, por outro lado, somos um país em que 116 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar e nutricional. desses 116 milhões de brasileiros, em torno de 20%, passam fome. Passam fome. Claro que isso está ligado à questão da desigualdade social no Brasil e que vem se transformando no abismo. mas a gente precisa fazer uma reflexão. Como pode o país, então, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, um dos maiores exportadores, ser também um país onde o hiato social, a miserabilidade, a insegurança alimentar e a fome é uma realidade de milhões de brasileiros? E, claro, também que a gente fala da importância do ponto de vista econômico do agronegócio, mas a gente não pode esquecer da agricultura familiar, a agricultura familiar, essa que garante a maior parte dos alimentos nas nossas mesas, como já foi bem dito aqui pelos colegas. E uma política robusta para o pequeno agricultor, ela é fundamental. E o homem do campo, os colegas aqui que conhecem a realidade da roça, do qual eu venho também de uma família que é uma família da zona rural, a gente sabe que o pequeno produtor não é exigente. Pequeno produtor, nos pequenos municípios, ele talvez te peda umas duas, três coisas que são fundamentais. É manter a estrada arrumada, é consertar os mataburros e dar um jeito de garantir a comercialização e a excluação de produção e, às vezes, assistência técnica ali com o comitante. Não tem grandes exigências ao poder público. Então, eu penso que um programa estadual de fortalecimento da agricultura familiar que leva em consideração a infraestrutura e as condições do cicloamento de produção que leva em consideração o acesso a um crédito em condições extraordinárias, dada a natureza da produção. Uma política estadual que ela estabeleça como objetivo, enquanto objetivo, que estabeleça a meta e prazos a serem cumpridos, quando, por exemplo, da questão da comercialização, que é um pilar fundamental de fortalecimento da agricultura familiar. A lei fala dos 30%, me parece, então, que o Estado está caminhando em torno de 25%, se não me enganei, mas vejo que nós temos prefeituras, a prefeitura de Bocaílva, para dar um exemplo, o Carlos Pimenta citou agora há pouco o norte de Minas, a prefeitura de Bocaílva, a última vez que estive lá entregando mini padarias, já estava comprando mais de 70% da agricultura familiar. Claro que o Estado tem contrastes nesses lugares a uma produção que está disponível, e é evidente que há em outros lugares, centros urbanos, que o acesso não é tão fácil. mas eu acho que é importante, sabe, secretário, depois a gente pensar em um planejamento, dizer o seguinte, olha, hoje nós estamos conseguindo cumprir 25%, nosso objetivo no ano seguinte é 30%, e em quatro anos, vamos fazer um programa de quatro anos, a gente tentar ampliar e ultrapassar os 30%, que é o que está na lei, porque isso, nas pequenas cidades, assim como foi o PA, que é o Programa de Acquistão de Alimentos, o PNAI, ele é fundamental, ele ajuda muito essa questão. Então, aqui eu estou começando a minha fala um pouco em reflexões e ideias, que eu acho que aqui também a gente vem para fiscalizar, mas nada nos impede também de fazer aqui algumas sugestões, que eu acho que podem colaborar na política. Então, dando prosseguimento aqui, eu queria fazer aqui algumas perguntas sobre alguns programas políticas que o Estado tem adotado ou não sobre algumas áreas que eu tenho dialogado. A questão da apicultura, a gente sabe que a apicultura tem crescido muito em Minas Gerais. No norte de Minas, a gente está tendo lá uma organização bastante significativa da apicultura, através da Comemap, inclusive já com exportação do mel, e o mel de orueira, que é um mel, inclusive nós estamos com um projeto de lei aqui na Assembleia, tratando ele como um reconhecimento de mel de origem. Não, na verdade, esse reconhecimento ele tem, seria o reconhecimento como relevante interesse econômico do Estado de Minas Gerais. E o que é interessante é que essa atividade, deputado Gustavo Aladares, é uma atividade que surge como uma alternativa numa região que a gente tem uma dificuldade hídrica muito grande. Então, vejo que, às vezes, a produção fica prejudicada por causa do acesso à água e os produtores conseguem ter ali uma produção concomitante que ela passa a ter uma compensação, até porque a abelha não é tão exigente com a questão da água, da necessidade da água. Em algumas reuniões, eu achei interessante que havia um produtor que falou assim, olha, deputado, quando eu comecei, eu cuidava das minhas vacas aqui, da minha agricultura e coloquei umas dez caixinhas aqui de colmeia para começar a trabalhar. Em determinado momento, essas duas produções estavam se equiparando. Hoje, a minha produção principal se tornou o mel. Então, acho que Minas Gerais, que é um Estado conhecido, reconhecido na produção do leite, na produção da carne, na produção do café, pode se transformar, sim, em uma grande referência na questão da apicultura. Eu cheguei a destinar recursos para esses projetos e tenho acompanhado, então eu queria ouvir um pouco como está essa questão aqui no Estado. Outra questão que eu quero trazer de volta, no último Assembleia Fiscaliza, que nós participamos com a senhora, eu falei de um projeto que a gente vinha defendendo aqui na Assembleia, que era a questão, e que já foi dito até por outros colegas, que é a questão das energias fotovoltaicas. Especialmente essas regiões, como o Jequitonha, o Norte de Minas, são regiões que, como eu disse, você tem ali um desequilíbrio pluviométrico, você tem uma concentração de chuva e o resto do ano fica tudo muito seco, então você tem essa dificuldade hídrica. Então, boa parte do ano, quando não tem aquelas cisternas, que são as tecnologias sociais, que foi feita até a época do presidente Lula, uma das alternativas são os postos tubulares, os postos artesianos, ou então os postos, as cisternas. Só que esses postos tubulares, eles têm dois problemas. Um problema é que vai furando um monte de poço, e se a gente não tiver uma política que faça o trabalho de produção de água mesmo, através das barraginhas, para você fazer ali uma recomposição desse lençol, vai furando e vai chegar um tempo que seca tudo, sabe, presidente? E aí não vai resolver. Então, claro. Mas, de maneira emergencial, o que tem para hoje? Tem para hoje que você tem que achar água. As pessoas precisam se alimentar, precisam produzir, precisam tomar banho, precisam sobreviver. Então, tem a questão dos postos. Mas ele traz aí uma consequência, que é o custo, porque depois ele tem que ser bombeado, essa água tem que ser bombeada. E aí vem o custo da energia elétrica. Ou ela fica a cargo das prefeituras, a prefeita de Varzelândia comentou comigo, paga em torno de 80 mil reais por ano só para bombeamento de poço. E você tem as associações comunitárias, que em muitos casos elas também que assumem essa despesa. Algumas associações pagam em torno de 1.800, 2 mil reais nessa despesa. Eu cheguei aqui, a propor então um projeto, mas é evidente que a gente tem que trabalhar o que a gente chama da competência legislativa, mas que ele trazia algumas possibilidades, doutor Eli. Não sei se o senhor sabe, no governo do presidente Lula foi criada uma política, que a gente conhece hoje como eficiência energética, ou energia eficiente, que ela dispõe o seguinte, meio por cento de todo o faturamento das empresas energéticas precisam ser destinados em políticas de eficiência energética. Teve um ano que a Semig fez troca de geladeiras, de lâmpadas, de chuveiro na casa das pessoas, pessoas mais simples. Teve um outro ano que a Semig trocou autoclave, equipamentos de hospitais. Teve um outro ano que ela começou a colocar placas fotovoltaicas para alimentação de instituições, como também hospitais. E aí eu penso o seguinte, como o volume de recursos é muito expressivo, e me parece que tem situações que há até dificuldade na sua execução, quem sabe a Secretaria e o Estado não poderiam abrir um diálogo com a Semig para que, em uma das edições, vamos chamar assim, da Política Estadual da Eficiência Energética, pudesse incluir a instalação dos equipamentos que estão, por exemplo, em nome de associações comunitárias, para a gente não falar aqui equipamento para pessoas individualmente, mas que estão em nome de associações do qual tem uma função pública e social do abastecimento da água, desoneraria, porque o que acontece? Está na seca danada, não está conseguindo produzir, o IDH nessas regiões é muito baixo, são pessoas em situação de extrema pobreza, de miserabilidade, e ainda tem que fazer o srateio das contas de energia. Então, acho que seria uma grande política, e eu queria reafirmar de novo essa proposta. E aqui, olha que interessante, nós transformamos ela no projeto de lei 765 de 2019, já percorreu todas as comissões, está já em condição de plenário, e nós conseguimos também incluir essa pauta no PPAG, na ação 1057, aí entrou na sem infra, mas eu acho que dialoga. E aí tem uma parte, então, dessa emenda que nós apresentamos, que ele traz o seguinte, buscando tratar as causas primordiais das disparidades, realidade socioeconômica do Norte e Nordeste, frente ao restante do Estado, como notadamente o desenvolvimento da infraestrutura e de acesso à água na região, realizando, entre outras iniciativas, investimentos em energia fotovoltaica para o bombeamento de poços tubulares para a captação de água. Esse está incluído no PPAG, foi sancionado pelo governo, então, eu acho que foi interessante que ali houve um diálogo de uma política. Então, tem a possibilidade de ser discutido enquanto orçamento do governo, mas eu acho que a CEMIG poderia encampar essa pauta, essa agenda, porque ela tem, por lei, que destinar uma parte do recurso. E na lei fala, em energia fotovoltaica também. Então, eu acho que seria muito, muito importante. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui para eu poder concluir. Aí, por fim, são mais duas coisas. Eu havia também reclamado, desde o início do mandato, no começo do mandato do governador, e eu fiz ao longo do mandato, e o mandato está encerrando, sobre a questão do recurso que nós tínhamos na EMATER, de emenda parlamentar, um recurso pequeno, secretária, um recurso de R$ 61 mil, me parece, um recurso pequeno, para a destinação de kit-feira. Acabei de falar da comercialização. É uma política tão pequenininha, barata, mas que tem um alto impacto social. E eu me lembro que, a última vez que eu dialoguei na EMATER, isso já faz um tempo, a EMATER, aí eu falei o seguinte, pode ser que não executou, porque não tem dinheiro. Me disseram o seguinte, não, o financeiro nós temos, não temos orçamentário, autorização orçamentária. Então, eu queria reforçar novamente, no último Assembleia Fiscalista, eu trouxe essa questão para que a EMATER pudesse liberar esse recurso que está lá, para a gente fazer essa entrega, que criou uma expectativa nos pequenos produtores. E, por fim, aí eu trago na forma de pergunta, alguns dias atrás, nós vimos que o Ministério da Agricultura impôs que a produção de mudas de cítricos na região de Dona Eusébia, na cidade de Dona Eusébia, fosse feita apenas em estufa, e não no solo. Acabou gerando uma onda de interdições e multas aos produtores de Dona Eusébia, que tiveram trabalho viabilizado no período, inclusive, na pandemia. A pergunta que eu faço é se a secretaria teve ciência deste problema e quais ações foram adotadas, quais medidas foram adotadas no sentido de mitigar os seus efeitos e auxiliar os pequenos produtores. Uma palavra, secretária. Muito obrigada, deputado. Primeiramente, sobre os seus comentários, a questão da insegurança alimentar, a questão da grande produção de alimentos no país e de pessoas passando fome, realmente é um problema que tem que preocupar nós todos. E eu digo que esse problema seria mais agravado se não fosse exatamente a nossa grande produção de alimentos, porque o setor do agro, na pandemia, ele aumentou a geração de emprego, então ele trouxe mais renda a muitas famílias. E o que a gente observa, quando anda pelo interior, é que nos municípios que têm a agricultura bem desenvolvida, essa situação de fome não acontece. Então, eu sempre tenho dito que nós precisamos levar exatamente esse desenvolvimento da agricultura às regiões que ainda não têm, especialmente nas regiões mais secas, do nosso região norte, região nordeste, para que outras famílias também tenham acesso a esses alimentos. A gente observa que não é um problema, que se nós não tivéssemos essa grande produção de alimentos, nós teríamos mais gente passando fome ainda, mais gente em situação de segurança, visto que muitas e muitas famílias têm renda exatamente ligada a essa grande produção de alimentos. Mas é um problema de resolver a questão da distribuição de renda no nosso país, que aí é uma grande gama de ações que começa primeiramente pela educação. O acesso ao crédito à agricultura familiar, como eu já falei, nós temos a matéria em 806 municípios, então não falta esse apoio para os nossos agricultores ao crédito. Sobre o BA, que o senhor falou aqui, eu só quero registrar que em 2019 nós tivemos uma execução aí praticamente 100% do recurso, o governo federal enviou, e que em 2020 o governo mais que dobrou esse recurso devido à nossa execução ter sido eficiente. Sobre a apicultura, quando eu cheguei no governo, nós não tínhamos na Secretaria assessoria nessa área de apicultura, nós trouxemos exatamente o Frederico da EMATER que veio para essa área de apicultura, piscicultura, pequenos animais, e criamos também uma Câmara Técnica de Apicultura exatamente para poder organizar o setor e traçar essas políticas. Eu concordo com o senhor, vejo na apicultura uma grande possibilidade de geração de renda para os nossos agricultores familiares, e também estamos incentivando a PAMIG, buscando recursos para a criação de um centro de pesquisa de apicultura, também para que a pesquisa apoie esse desenvolvimento, porque todos os setores, não só a apicultura, mas todo o setor demanda pesquisa de aprimoramento de problemas que vão surgindo ao longo dos processos produtivos. Nós também temos feito esse apoio que a PAMIG também olhe para pesquisa na área de apicultura. Energia fotovoltaica, que eu vou fazer esse contato com a CEMIG, acho essa ideia muito boa. Eu visitei lá em Catuti, já comentei mais cedo, se o senhor já tinha chegado, estou repetindo essa informação, um produtor de algodão, uma hectare de algodão, que ele capta a energia do posto com energia fotovoltaica. Então, nós também temos na EMATER, os produtores que tiverem interesse podem buscar na EMATER, porque tem recurso do Pronaf para isso. E nós também fizemos um projeto e colocamos o nosso portfólio da secretaria para que possa receber emendas nessa área de pequenas usinas fotovoltaicas. Sobre o recurso da emenda, eu vou pedir uma atenção à Cegove. Sobre as multas de cítricos, deputado, esse assunto nós já acompanhamos, porque isso é uma determinação do Ministério de 2014. E a EMATER acompanhando o IMA, desde 2014, com os produtores, os produtores, infelizmente, não conseguiram se adequar à legislação. Então, não é que o Ministério resolveu na semana passada, não. Os outros estados já se adequaram e são exigentes do Ministério de 2014. Mas, felizmente, como se chegou a um ponto que não tinha mais como, vai ser firmado um TAC, houve uma reunião na semana passada, a secretaria acompanha isso desde 2014, uma reunião com o Ministério da Agricultura, o Ministério Público, e os produtores, então, propuseram firmar um TAC, onde eles vão assumir perante o Ministério Público essas adequações que a legislação pede sobre as multas de sítios aí na região de Dona Eusépa, mas é algo que a gente acompanha sempre e tem buscado aí esse apoio para os nossos produtores. É uma dificuldade, mas a gente tem acompanhado, sim, e dado apoio para solucionar esse problema, que para o produtor que teve a sua produção paralisada, é uma situação muito delicada mesmo. mas a secretaria está apoiando e acompanhando essa situação. Era isso. Obrigada. Volto à palavra. Eu só queria que isso... Duas questões muito breves. Estou contemplado com a maioria das respostas. É só a respeito da questão da energia fotovoltaica, evidente que tem aí o financiamento pelo Pronaf, que é uma opção para os produtores, e tem também a questão da possibilidade até das emendas parlamentares. Mas eu só gostaria de acentuar aquilo que me preocupa de maneira maiúscula nessa questão, que são as associações comunitárias de produtores que arcam com a despesa do bombeamento e que, às vezes, têm a dificuldade de acesso. E esse diálogo com a CEMIG é a partir do recurso que já existe para essa política. Então, eu quero acentuar esse pedido para a secretária para tentar construir esse caminho com a CEMIG. E, na questão dos produtores de Dona Eusébia, também fazer um pedido, que, a partir do TAC que for assinado, ele deve estabelecer os prazos para as adequações, pedir à secretaria que possa disponibilizar recurso, a estrutura, caso seja necessário, para essa adequação por parte dos produtores. Então, eu estou fazendo mais na forma de solicitação do que necessariamente de qualquer outro aspecto. Então, presidente, estou contemplado. Agradeço a participação do deputado Cristiano Silveira. E, Cristiano, dentro de que a V. Exª colocou a respeito da questão das energias fotovoltaicas, seria muito bom, secretário, se a gente iniciasse um processo de cooperação com os pequenos e médios produtores, buscar recursos no governo federal, buscar onde for necessário, para que, pelo menos, inicialmente, os produtores de leite, pequeno e médio, que estão sofrendo, pudessem ter essa energia. Baixar um pouco o custo de produção. Eu recebi aqui agora uma mensagem de um amigo que produz 5 mil litros de leite por dia, que vai fechar. Não tem condição. Então, a política do leite, ela é engraçada. Ela tem seca e verde. Na seca, sobe. Nas águas, baixa-se o preço. E o que é mais interessante, ontem nós assistimos, participamos de uma reunião, estava eu, o coronel Henrique, lá. E a grande reclamação é de que, no momento de aumentar o preço, ninguém conversa entre eles, as agroindústrias. Mas, na hora de baixar o preço, eles conversam. Isso numa aparência superficial de um cartel. O que a gente precisa, realmente, é discutir e apoiar o produtor de leite, o pequeno, porque leite é o que vai na mesa do pobre, com toda certeza. Vai no café da manhã, vai no café das quatro, à noite. Então, nós precisamos, não podemos deixar esse pessoal sofrer o que eles estão sofrendo. Com a palavra, deputado Gustavo Valadares. Presidente, deputado Eli, secretária, demais deputados, eu serei bastante breve. O principal assunto foi tratado já pelo deputado Cristiano Silveira, essa preocupação com a questão da turma das mudas lá do município de Dona Eusébia. Semana passada, inclusive, eu fiz uma solicitação, acho que a senhora estava em viagem, ou com a agenda um pouco complicada, o subsecretário Albanese recebeu o prefeito com alguns representantes da turma de lá, e algumas saídas foram trabalhadas. eu acho que nós teremos, pelo menos durante um tempo, um caminho para amenizar um pouco a preocupação de todos eles. Então, esse era o principal assunto, mas é importante também, no dia de ontem, esteve aqui o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa. E, durante a minha fala, eu fiz elogios à gestão do governo do Estado e, consequentemente, do secretário Gustavo. e, ao final da reunião, já havia saído uma parlamentar, a qual eu respeito muito, fez críticas à minha fala porque ela dizia que isso aqui não é o Assembleia Parabeniza, que isso aqui se chama Assembleia Fiscaliza, como se a fiscalização fosse apenas para chamar a atenção ou puxar a orelha quando algo estiver errado. Eu gosto sempre de fazer analogia para que as pessoas possam entender. na minha casa, deputado doutor Eli, eu tenho duas filhas, uma de 10 e uma de 7 anos. Eu as educo de forma muito rígida, com muito amor, mas com rigidez também. Cobro delas, em especial com relação à escola. A minha filha mais velha, por vezes, chega lá em casa, não aprova, tirando a média, um pouquinho acima, eu vou lá e fiscalizo e dou uma provocada para que melhore. Outro dia, ela chegou com a prova de matemática, tinha recebido total. O que eu fiz, deputado Eli, doutor Eli? Eu a elogiei, eu a levei para o shopping, eu fui com ela comemorar. Isso faz parte também da fiscalização e da educação. Não é porque os secretários e secretárias têm que vir a Assembleia semestralmente, bimestralmente, trimestralmente, que nós temos que estar aqui apenas para cobrar, para reclamar, para reivindicar. Se há algo de bom, isso precisa ser também, durante a fiscalização, elogiado. E, como eu fiz ontem com o secretário Gustavo, eu quero fazer com a senhora, secretária. A senhora foi, se não o maior, dos maiores acertos que esse governo teve quando a escolheu para liderar a área da agricultura no nosso estado de Minas Gerais. é motivo de orgulho. Eu não diria unanimidade, mas quase unanimidade, até mesmo aqui dentro dessa casa, pela forma correta, pela correção, pela tranquilidade e, acima de tudo, pela responsabilidade com quem vem lidando com as dificuldades do setor. Em especial, alguém me cobrou, não me lembro quem foi, qual deputado, da questão, com os poucos recursos que tem na sua pasta. Algo que é histórico. E isso é algo que nós temos que nos provocar, deputado Cristiano, a todos, porque a Assembleia realmente precisa dar também a sua parcela de contribuição e melhorar um pouquinho, pelo menos na cobrança, e aí sim na cobrança ao governo e entre nós com as nossas emendas de bancada e emendas individuais também para que nós possamos dar mais ferramentas a uma secretária que tem se mostrado muito competente e muito sensível ao setor da agricultura, que é, sem dúvida nenhuma, o setor que carrega esse estado para frente. Então, o Assembleia fiscaliza tem que ser também o Assembleia parabeniza quando é necessário se parabenizar. Assim como eu fiz na minha casa com a minha filha, estou fazendo aqui com a senhora. Parabéns pelo belíssimo trabalho. No mais, presidente, parabéns pela sua condução e me coloca à disposição, inclusive, secretário, usando um último exemplo para terminar. Há uns meses atrás, no início do ano, eu fui procurada por uma amiga que trabalha na Fiocruz, no departamento da Fiocruz, aqui em Belo Horizonte. e ela me trouxe pleitos da Fiocruz. Chegamos agora, logo, há um mês atrás, a gente estava discutindo o orçamento, a peça orçamentária do ano próximo, ela me provocou de novo, falou, Gustavo, nós estamos com tanta coisa, precisando de investimento, eu quero levar para você uma pasta com os investimentos da Fiocruz. E ela trouxe. E ela, secretário, por ter me provocado, aquilo estava fresco na minha cabeça, se eu levei para uma reunião do nosso bloco, do bloco de governo aqui, e nós conseguimos um rateio com os deputados, um investimento de quase, de quase não, de 3 milhões de reais para um laboratório, eu não me lembro de cabeça aqui o que era, mas é a construção de um laboratório lá dentro da Fiocruz, aqui em Belo Horizonte. E ela ficou imensamente grata. Então, eu quero deixar esse exemplo para a senhora. Óbvio que a sua agenda é muito corrida, muito complicada, mas que tenha pessoas lá de dentro, sempre próximas aqui da gente na Assembleia, para nos provocar também a tomar atitudes como essa que nós tomamos e que me deixou, sim, imensamente feliz no caso da Fiocruz, que a gente possa fazer isso num futuro muito breve com a Secretaria de Agricultura e com seus parceiros. Está bem? Parabéns pelo trabalho. Agradeço a participação, deputado Gustavo Aladares. A senhora quer? Eu quero, deputado, agradecer aí pelas palavras. A gente realmente tem feito um esforço grande na Secretaria, mas aqui eu trago os louros para toda a minha equipe, porque é um pessoal realmente muito comprometido e isso ajuda muito nos resultados. Eu só quero aproveitar a oportunidade, como o senhor disse, que precisa ser refletido, eu acho que de uma forma mais ampla, porque eu já falei em outras ocasiões, e vou repetir aqui. Para mim, o governo não deveria ser só saúde, educação e segurança, mas saúde, educação e segurança e agricultura familiar. Porque se você, nós somos um Estado com quase que 90% de agricultores familiares. Se você traz para esse produtor a condição de produzir, de ter renda no campo, ele vai ter mais saúde, ele vai ter mais, vamos dizer, condições de acesso à educação e ele vai ter, com certeza, aliado a tudo isso, mais segurança, mais produção, mais recursos para o Estado investir em outros setores. Então, eu vejo a agricultura familiar como grande oportunidade que nós temos de desenvolver o nosso Estado e de resolver esse problema de renda, porque quando o agricultor familiar não consegue viver com dignidade no campo, o que ele faz? Ele vai para a periferia da grande cidade e isso é muito comum. a gente anda pela cidade e minha marida gosta muito de conversar e sempre que pega um Uber ele pergunta de onde você vem? É a quantidade de gente que fala, eu venho de tal lugar porque estava difícil de viver, eu também era agricultor. Então, assim, é um grande número de pessoas que deixam o campo por falta de condições. Então, é por isso que nós vamos fazer esse levantamento de todos os pedidos de fomento que nós temos na secretaria para trazer para vocês coisas que, com certeza, ajudariam e muito a manter essas famílias no campo, a fazer sucessão familiar. Nós temos, vamos dizer, não só os recursos da agricultura, mas estradas, comunicação, problema muito sério. Então, os jovens, porque continuam no campo, precisam ter acesso à internet. Com isso também, nós temos tanta coisa de treinamento, nós lançamos na secretaria agora a nossa plataforma, CMA, de educação à distância, que vai disponibilizar muitos e muitas capacitações à distância para os nossos agricultores. Então, nós precisamos olhar como uma oportunidade de crescer o Estado, que é exatamente investir na secretaria de agricultura, investir nesses agricultores familiares que já têm assistência técnica, já têm o apoio, a nossa empresa de pesquisa também precisa de muito recurso, e agora parece que um pouco o Estado está acordando para isso. Nós temos tido prefeitos que têm pedido o apoio da PAMIC em diferentes setores produtivos dos seus municípios. Então, também a sociedade está despertando do quanto é importante a pesquisa, porque sem a pesquisa, o setor tem uma estagnação e define. Então, a pesquisa agropecuária também é muito importante para apoiar essa pujante e diversificada produção que nós temos no nosso Estado. No mais, agradecer aqui as suas palavras. Muito obrigada. Devolvo a palavra. Com a palavra, o deputado Coronel Henrique. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado. Prezada secretária, senhores deputados. Secretária, falar por último é desafiante, mas eu pontuei e assisti a apresentação da senhora pelas redes sociais. E é sempre muito bom ter essa oportunidade para que a gente reavive algumas conversas anteriores e eu vou tentar resumir aqui algumas coisas que me chamaram muita atenção. A senhora apresentou ali um slide muito interessante com relação às exportações que sistematicamente aumentam de ano a ano. Isso é muito bom. A senhora citou também a retirada da vacinação da febre aftosa, que terá um impacto enorme na nossa captação de recursos, na venda de carne e bovina, aumentando não só a venda, mas o valor do nosso produto, esse valor agregado, com conta secretária, que eu acho que fica uma sugestão que sempre que a senhora falar de retirada de vacina da febre aftosa, talvez as pessoas que não são da área não têm a dimensão do impacto econômico de milhões de dólares que isso causará na nossa economia. Então, fica essa sugestão para que sempre que tratarmos do tema retirada da vacina da febre aftosa, coloque sempre a informação, porque parece que é a simples retirada de uma vacina. Isso tem um aspecto na balança comercial que será transformador na nossa bovinocultura de corte, especialmente. A senhora cita também esse programa de integração do controle de trânsito bovino através da GTA nesses estados até para já fortalecer como uma atividade piloto que vai ter que acontecer muito seriamente depois da retirada da vacina, que retirar vacina não significa que nós iremos esmorecer, e sim investir em vigilância, investir em defesa sanitária para manutenção desse status. Também a senhora falou dos consórcios que são, para mim, o pulo do gato, secretário, na nossa agricultura familiar, em que nós teremos a oportunidade de oferecer aos pequenos municípios a regularização da comercialização de produtos de origem animal, com retirada de nota fiscal, com arrecadação de imposto no município, com melhoria da segurança desse produto, que é o nosso principal objetivo, garantindo a segurança microbiológica desse produto de origem animal para os 22 milhões de mineiros e mineiras. Eu tive semana passada lá no mapa o nosso secretário nacional de defesa agropecuária, o doutor Guilherme, que anunciou essa semana passada com a ministra a certificação de diversos consórcios. Enfim, quando a senhora cita tudo isso, e aqui eu vejo que o doutor Tales teve que se retirar, eu falo que tudo isso, toda essa comercialização, as exportações, elas envolvem diretamente a ação dos nossos fiscais agropecuários, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. E nós temos, secretária, uma... Eu tenho uma preocupação muito grande, quando eu estive em Brasília, a gente sempre conversa sobre isso, é sobre a carreira dos nossos fiscais agropecuários do IMA. Existe um disparate enorme, especialmente com a questão salarial desses técnicos, e aí são engenheiros agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas, químicos, farmacêuticos, que exercem a mesma atividade, a mesma função, no âmbito federal e no âmbito estadual, com uma desproporcionalidade salarial que é assustadora. E o MAPA tem essa visão, secretário, o MAPA tem, fica impressionado com a produtividade e a eficiência dos nossos fiscais agropecuários do IMA. E fruto disso, secretário, se eu não tenho o condão de corrigir, como deputado estadual, essa distorção salarial, eu apresentei um projeto de lei, o 3198-2021, que a gente busque, pelo menos, a valorização com relação à nomenclatura dos nossos fiscais agropecuários. No âmbito federal, nós tivemos uma lei, a lei 13.324 de 2016, que alterou a lei 10.883 de 2004, que corrige e dá a nova nomenclatura para os nossos fiscais agropecuários federais, que são chamados por Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Então, esse meu projeto de lei, ele pretende alterar essa nomenclatura do cargo de fiscal agropecuário de que trata a lei nossa de 2004, para Auditor Fiscal Agropecuário. No mínimo, nós iremos oferecer ao nosso fiscal agropecuário o mesmo tratamento técnico, da mesma função que ele exerce no nosso Estado, comparado com o que exerce no âmbito federal. Então, eu já tive algumas sinalizações lá da CEAPA, mas eu gostaria muito da parceria da CEAPA, da parceria da senhora, para que, se a gente, nesse momento, não consegue dar a dignidade salarial que esses profissionais merecem, pelo menos que nós equiparemos a sua nomenclatura e o título da sua tão importante função para Auditor Fiscal Agropecuário do Estado de Minas Gerais. Então, essa é a primeira consideração que eu gostaria de ouvir, a consideração da senhora. A outra consideração está relacionada, secretária, a uma, talvez, a nossa primeira conversa lá no início de 2019, quando a senhora foi muito feliz ao escolher o nome Flores para Brumadinho, quando nós estávamos lá no início daquela tragédia e não sabíamos como seria a recuperação daquela bacia do rio Paraupeba e pensávamos ali que teríamos que produzir algo que não fosse inicialmente comestível, porque não sabíamos a contaminação que seria recorrente ali naquela pós-tragédia e culminou com a aprovação do projeto de lei de minha autoria, 23.747 de 2020. Então, gostaria que a senhora nos atualizasse como é que anda essa situação desse projeto de Flores para Brumadinho, com essa questão do acordo da Vale que foi condicionado, contratação de pesquisadores, tinha a ideia inclusive da EPAMIG fazer a implantação lá de um centro de pesquisa voltado para a floricultura e que nós sempre destaque isso, a floricultura com um importante potencial de desenvolvimento daquela região, colocando Brumadinho não só com a lembrança da tragédia, mas principalmente se conseguíssemos modificar inclusive o aspecto meio fúnebre que ficou naquela região com o incentivo da produção de flores que trariam cor, que trariam vida, que trariam alegria para aquela região. Então, gostaria também de um comentário da senhora. E, por fim, o nosso presidente já citou, ontem estivemos lá em Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro, participamos de um importante evento com os nossos produtores de leite, muito já foi dito aqui, mas eu gostaria também, e aí faço referência, eu sei que a senhora anota tudo, a quatro projetos de lei de minha autoria que estão tramitando nessa casa. O projeto 1039 de 2019, que trata do leite na merenda escolar, com aperfeiçoamentos da legislação que já existe, nós temos uma legislação que trata de leite na merenda escolar, mas nós precisamos aperfeiçoar essa legislação, secretária. Já existe um projeto que foi aprovado no Congresso, que está no Senado, que trata da mesma temática e que nós devemos ser muito objetivos com relação ao leite, o leite fluido, o leite adquirido numa porcentagem, numa cota X de agricultores familiares, leite para beber, secretária. Eu recebi uma resposta da Secretaria de Estado de Educação que regula esse programa da merenda e eu considerei até, achei interessante a resposta, mas para ver como é que a legislação tem que ser bem amarrada. A nutricionista disse que oferecia leite para as crianças através do estrogonofe de frango, porque ela usava creme de leite, então ela estava oferecendo leite. E eu falei, poxa, a gente precisa realmente ser bem detalhista nessa legislação, porque o meu objetivo é o leite de bebida, é o leite para as crianças tomarem, seja, talvez, como iogurte, outra opção, achocolatado, mas, enfim, para que a gente tenha um foco, secretária, para que o nosso Estado assuma que nós somos a maior bacia produtora de leite no Brasil e que a nossa Secretaria coloque uma política. nós somos o Estado que mais produz leite e vamos focar nas ações de produção de leite, porque parece que a gente é o maior produtor por questões históricas da política do café com leite, do pão de queijo, dos nossos queijos artesanais, mas não existe um foco, um foco de falar nós somos o Estado do leite e o café está largando, está galopando na frente do leite, então isso é um projeto que eu gostaria que a senhora tivesse essa atenção e cito mais um, o projeto 1557 de 2020, secretária, é uma provocação, eu sei que precisa ser muito discutido no âmbito da Faeng, no âmbito do Sileng, mas é que para que nós assumamos que nós somos o Estado do leite, a proposta desse projeto de leite, secretária, é a criação de um fundo, um fundo paritário que seria entre a indústria e o produtor estabelecer como seria isso, não teria recurso público, seria um recurso retirado a partir do preço do leite, um fundo para que fosse uma grande oportunidade do marketing do nosso leite. Nós sabemos que os nossos produtos lácteos são cada vez mais atacados, aí com questão, eu respeito, mas as propagandas dos veganos, eu vejo que as pessoas têm os seus ideais, elas que continuem com os seus hábitos alimentares, mas não precisam atacar toda uma cadeia e essa cadeia precisa ter marketing positivo para defender desses ataques cada vez mais constantes, colocando o nosso produtor rural como um criminoso, como aquele que agride o meio ambiente, isso aqui já foi dito, então esse fundo pro leite é para defender essa cadeia produtora de leite com relação aos aspectos de marketing. Um outro projeto, secretário, 2253 de 2020, nós temos um parecer favorável da CEAPA, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fez algumas observações, é com relação, secretário, é o projeto do queijo fake, aqueles análogos do leite tipo cheddar, tipo catupiry, tipo mussarela que usam para confecção de pizzas em restaurantes, que os estabelecimentos que utilizam esses produtos que não são queijo deverão informar isso ao consumidor, o consumidor deverá ter a consciência de que está consumindo um produto que não é queijo, então esse projeto de lei tem esse objetivo, e por fim, o projeto de lei 2278-2020, que obriga, e foi dito aqui pelo deputado Inácio Franco com relação à importação de leite, que às vezes atrapalha o nosso preço ao produtor, que quando utilizarem leite em pó importado em produtos, isso deve ser informado na caixa, isso deve ser informado no rótulo para que a população tenha o conhecimento disso, é o mínimo que o consumidor deve ter, é que ali naquele produto se utiliza um produto importado e para que a gente proteja o nosso mercado, trazendo esse enfoque de que nós, Minas Gerais, somos o estado do leite e nós temos uma política ampla em várias áreas do marketing, do mercado, da produção, do cuidado, da assistência técnica, e que assim nós consigamos minimizar um pouco, não é secretário, esses sofrimentos e essas dores dos nossos pequenos produtores de leite. Então, são essas considerações e eu estou aqui muito feliz com a presença da senhora e sempre muito bom ouvir a senhora ponderada, equilibrada e muito preocupada com o nosso produtor rural. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a secretária Ana Maria. Muito obrigada, Cronel Rick, pelas palavras. só para mais um comentário em relação, nós vamos fazer assim essa estimativa aí da retirada da vacina, não só com a expectativa de aumento da renda para o produtor, mas também a economia, vamos dizer assim, a tranquilidade, que para o produtor é um grande, uma operação muito custosa, muito difícil de executar, então isso vai trazer muitos benefícios para a cadeia. Em relação aos consórcios, o senhor já falou, eu concordo plenamente, eu acho que a CEPLAG já fica até meio assim quando eu chego lá que eu falo, já vem a Ana pedir valorização do IMA, mas a gente vai, se Deus quiser, conseguir isso rapidamente, mas eu concordo com o seu PL, a gente vai trabalhar e também em relação aos outros PLs, o Daniel aqui da assessoria da planejamento está aqui e vai aí organizar para que a gente possa apoiá-los em todos esses PLs que o senhor trouxe aqui. Em relação ao Flores para o Brumadinho, deputado, eu acho que a comunidade não percebeu o grande potencial que esse projeto tinha para a região. Não só daquilo que o senhor falou, da questão de mudar um pouco o visual da cidade, mas também da questão, eu vejo, do conforto psíquico das pessoas, eu acho que lidar com o Flores é uma coisa que sempre traz um benefício também para a recuperação psicológica daquelas pessoas que sofreram tanto. Acho que o projeto também estaria muito ligado ao Museu do Iotim, que já é um museu maravilhoso que reúne obras de arte com plantas. Então, seria mais algo que você agregaria. E para o turismo, então, a gente tinha muitas ações que traziam esse turismo para as flores. E você mudar, e nossa Brumadinho, isso é uma cidade como é a Alambra no estado de São Paulo, a cidade das flores no estado de Minas Gerais. Mas, infelizmente, a comunidade não entendeu e esse projeto foi retirado dos projetos de entrega rápida para serem melhor discutidos e melhor entendidos para a segunda etapa do projeto. Então, acho que vamos continuar trabalhando porque eu tenho plena convicção que é um projeto que vai ajudar muito a cidade e a região. E aí, sobre a questão do problema com o leite, foi aquilo que eu falei, que a gente trabalha inclusive com a parceria do senhor, a que eu agradeço os investimentos no Mais Genética, porque eu acho que a gente precisa levar a melhoria genética para o produtor rural de leite. Através do nosso programa do ProGenética, mas também através do Mais Genética, porque é muito rápido que a gente vê as melhorias para os produtores que acessam a essa política. e também a Epamig tem trabalhado muito com a questão de pesquisas na área de silagem, de incentivo a palma, incentivo a produção de outras silagens diferentes, como, por exemplo, o trigo. A gente tem que buscar esse apoio para os produtores, de levar a genética para aumentar a produtividade do rebanho e também de ajudar na pesquisa para que os produtores tenham os insumos da silagem mais acessíveis com maior produtividade, com maior teor de proteína, como têm demonstrado os trabalhos da Epamig. Eu espero que nesse esforço que já observei dessa casa de ajudar a trazer mais orçamento para a secretaria, que vocês coloquem também como uma grande prioridade os investimentos na nossa empresa de pesquisa. Está precisando de investimentos, a gente tem buscado recursos junto ao governo, acho que alguma coisa já vai acontecer e a gente precisa muito de trazer essa pesquisa cada vez mais próximo e ajudando o nosso setor a crescer mais aqui e ajudando o Estado como um todo. Para isso aqui, no mais, a gente sempre é parceiro, deputado, eu agradeço muito e vamos trabalhar junto aí por esses PL tão importantes que o senhor citou. muito obrigada. Senhor presidente, secretária, muito obrigado, até complementando até para a informação, a senhora deve saber, mas com relação à EPAMIG, nós destinamos uma emenda parlamentar para a reforma do auditório lá do Instituto Cândido Tostes, lá em Juiz de Fora, acredito que a obra deva estar próxima de ser entregue, destinamos também uma emenda para a reforma da estufa da área de pesquisa de flores, lá da Fazenda Experimental Risoleta Neves em São João del Rei e também um recurso para a reforma do curral leiteiro lá da Fazenda Experimental Risoleta Neves em São João del Rei. Além disso, eu fiz questão de anotar aqui e vejo o quanto nós acreditamos no trabalho das vinculadas, a EPAMIG, a EMATER, a UIMA, de emendas aqui nesse meu mandato, já foram de emendas individuais próximos de um milhão e meio de reais para a EMATER, desde a questão do kit material, da genética, das sementes, de hortalistas, de milho e feijão e diversas outras ações da EMATER que nós continuaremos investindo, pois, assim como a senhora disse, nós temos que mudar um pouco o discurso dos nossos governantes, secretário, e a senhora fala isso desde o primeiro dia, quando a pessoa fala que é saúde, educação e segurança. E nós temos que colocar aí a agricultura familiar, a agropecuária familiar, a agropecuária como um todo, pois nessa pandemia nós vimos que tudo parou, e não parou a saúde, não parou a segurança pública e não parou a agropecuária. Até parcialmente a educação teve que se reinventar. Mas a agropecuária, toda a cadeia produtiva, e foi o que sustentou hoje o Brasil, e eu encerro colocando aqui esse ensinamento que a senhora colocou quando a senhora apresentou os dados de exportação, e às vezes as pessoas ficam achando que aqueles valores ficam circunscritos ali a quem exportou. Mas não, esses são recursos que entram no Estado, que geram emprego e renda para a nossa gente, que ativam todo o mercado industrial. Então a nossa agropecuária sempre, e nós temos a obrigação de falar para fora, secretária, nós falamos muito bem para dentro, nós temos que aperfeiçoar a nossa comunicação para que as pessoas saibam que a agropecuária está no nosso dia a dia, especialmente nas cidades grandes que não têm acesso ao campo. Muito obrigado, secretária, muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. bem, antes de passar a palavra ao deputado Bartô para finalizar, eu gostaria de dizer que foi dito aqui inúmeras coisas, e uma das principais é a questão da exportação. o Brasil se tornou grande país exportador de milho, soja, café, mas o Brasil não exporta leite, o Brasil importa leite do Uruguai e um leite que nós não conhecemos a qualidade dele. mas uma notícia que pode dar uma alentada ao produtor de leite, coronel Henrique, é que o Brasil pela primeira vez exportou leite para a China. Um pequeno parte de leite integral, leite zero de lactose, para uma empresa asiática importadora fazer uma análise, quem sabe no futuro nós teremos também o mercado de exportação de leite. O Brasil, Minas Gerais produz hoje 27% do leite do Brasil. 9 milhões ponto 4 9 bilhões 9 bilhões ponto 4 mil litros de leite. Gera 1 milhão e 200 mil emprego. A cadeia produtiva do leite. Então, isso que nós sempre dissemos, não se trata de cultura mais a produção de leite e de queijo no Brasil, em Minas. Mas se trata de geração de emprego e renda. E se a gente conseguir, como o Rio Grande do Sul fez agora, com essa exportação do leite para a China, que importa 50% do leite da Nova Zelândia e o Brasil colocar no mercado também essa exportação. Aí sim nós teremos um grande avanço na produção de leite. É claro, consórcios de produtores terão que ser formados, porque o pequeno produtor não vai conseguir isso. O pequeno produtor sofre por quê? Ele tem que esperar quem quer comprar dele, o pequeno, mas o grande coloca onde ele quer. Então, essa é a diferença. 15% dos produtos de... 15% desses produtores de leite são de pequena e média propriedade. Pequenos e médios produtores. Então, eu acho que nós temos que avançar na política de proteção a esses produtores. E a CEAPA tem uma responsabilidade muito grande junto com esta casa nesse sentido. Passo a palavra ao deputado Bartô para encerrar. Presidente, muito obrigado. Aqui a secretária Ana Valetinha, que eu dou as boas-vindas, apesar de estar no final da audiência. Eu sou aí que sempre atende os deputados muito bem. Ana, minha questão é mais com relação ao SEASA. Nós vemos que está tendo um movimento de desestatização por parte do governo para poder verificar como que realmente traz mais a iniciativa privada e a livre ocorrência para aquela área. E o governo de Minas Gerais tem um espaço lá denominado Mercado Livre Popular, o MLP. Então, de fato, vocês já têm uma certa entrada lá e queria saber exatamente como está esse processo de desestatização e quem será responsável pela gestão desse mercado livre do produtor e quais são os benefícios para o consumidor e para o Estado de Minas Gerais, como está sendo esse processo como um todo. Outras questões também que a gente pega, essa questão do queijo, até comentei muito com a senhora da última vez que a senhora veio aqui. Para a gente que é liberal, a gente tem sempre uma pegada um pouco mais forte ali sobre qualquer tipo de burocracia levantada pelo produtor. A gente entende que, por exemplo, o pessoal de queijo, eles têm que estar focado em estar fazendo um queijo de qualidade, um queijo realmente que aguce muito o paladar do seu consumidor e que não coloque em risco a saúde dele também. E, dentro disso, a gente até tinha comentado sobre a questão da relação de documentos, de registro para queijarias e como que... Tem uma série de questões aqui que estão ligadas ao tipo, se a planta baixa, a planta de situação, declaração de finalização de construção, atestado de saúde, exames anionais negativos, enfim, uma série de questões realmente que a gente entende que é normal dentro de qualquer burocracia, mas, pelo fato de a gente ser contra a burocracia, a gente sempre tem que vir aqui e dar um estímulo liberal. Então, a minha visão sempre é o seguinte, o Estado, ao invés de ter que regular, regulamentar, controlar toda a questão de produção, de como tem que ser feito, qual é o espaço, que tipo de, enfim, atestado que tem ali, eu acho que o Estado tinha que focar mais na qualidade do produto final, que está sendo colocado no mercado. Então, ao invés de a gente ter estrutura, ter fiscais controlando se o pé direito está na altura certa, se tem azulejo ali, se não tem azulejo, se a distância do banheiro está ok, eu acho que poderia focar toda essa estrutura para ir atrás daqueles produtos que estão no mercado e que apresentem qualquer tipo de cultura ali dentro daquele produto que possa colocar em risco a saúde do consumidor. Então, é apenas mais a fim de provocativo mesmo para poder ver qual é a visão da senhora dentro desse sentido. E lembrando que quando a gente, nós liberais, nós gostamos muito de dar espaço para que o produtor fique à vontade para produzir da forma que ele quiser, desde que ele respeite os três direitos fundamentais do ser humano, que é a vida, liberdade e propriedade. Então, ele não enganando o consumidor dele, ele não colocando em risco a vida do consumidor dele, a forma como ele produz não me interessa, me interessa mais é ser realmente que vai passar por cima do consumidor nesse sentido. Então, é apenas, mais uma vez, provocando para esse sentido para que todos os órgãos do Estado busquem cada vez mais essa tensão, porque a gente pega leve na regulação, mas o interessante é pegar muito pesado na punição. Então, fazer uma carte, em vez de exigir uma série de procedimentos, eu acho interessante, sim, fazer uma cartilha enaltecendo quais são os procedimentos que são mais, que dão mais resultados, que são as melhores práticas e tal, etc. Mas, focar em retirar aqueles produtores que são mal intencionados, que são negligentes, que não têm a perícia o suficiente para poder estar produzindo e acabam levando produtos que vão agredir o consumidor, tanto em problema de saúde ou o que seja. Muito obrigado, doutora Ana. Com a palavra, a secretária Ana Maria Valentim. Muito obrigada, deputado Bartô. Bem, em relação à CEASA, Mercado Livre do Produtor, MLP, que é a propriedade do governo de Minas. No processo de desestatização, o governo de Minas não colocou para desestatizar as suas propriedades dentro da CEASA, e sim para a concessão, de forma que regras foram colocadas no processo de concessão e a concessão também é permitir que se seja feito um acompanhamento, uma fiscalização, se eles estão atendendo. O que a gente observa na CEASA, assim como em outros estatais, é que uma empresa de abastecimento, de comercialização, isso foi feito numa época, vamos dizer, acho que 60 anos atrás, quando a gente não tinha estrutura de abastecimento do país, essas estruturas foram muito importantes para a circulação. hoje em dia, a gente já tem uma grande logística de alimentos, isso passa a ser mais um mercado. E a própria empresa, enquanto estatal, tem dificuldade muito grande de atender a própria dinamismo, agilidade que o setor tem. Então, você tem uma reclamação muito grande que a empresa não consegue atender as necessidades, as obras de reparo que precisa. Então, a gente acredita que com a privatização, você vai ter muito mais agilidade e que isso passa a ser também algo por qual o governo federal não entende mais que é a atribuição do governo. A gente já tem discutido tanto isso, o que o governo tem que fazer aqui hoje. Então, por isso que o governo vai, o processo de digitalização está caminhando, um pequeno atraso, a gente espera que o ano que vem isso aconteça. Mas também é um ativo do governo federal. A gente tem uma parte muito pequena que vamos fazer a concessão. Sobre os queijos artesanais, eu concordo com você que a gente tem que focar na qualidade. A gente tem buscado estruturar muitos laboratórios para subsidiar o produtor, facilitar as análises. A gente conseguiu recursos no Ministério, está lutando por mais recursos para levar mais laboratórios de análise de queijo artesanal para o Estado todo. Agora, a questão é a seguinte, os parâmetros microbiológicos de ser atingidos são muitos, são até rígidos demais em relação à Europa, por exemplo. a gente tem que ter feito também essa busca com o Ministério de alterar esses parâmetros. Mas para você atingir esses parâmetros, se você não tiver o que a gente faz, na verdade, pode ser que um dia a gente não precise mais pedir para zolejar, colocar bancada, curso de boa prática, colocar tela nas janelas, impedir as pessoas de entrar na fábrica. E tudo isso são ações que a gente faz e cobra, porque é o que vai ajudar o produtor para atingir a qualidade que o produto precisa para ser aprovado. E, além do que, considerando que esses queijos são queijos de leite cru, aqui o deputado Coronel Henrique pode me ajudar, ele entende muito bem, a questão de sanidade do rebanho. O nosso rebanho, ainda que o Estado de Minas seja o maior produtor de leite, nós temos um problema seríssimo no Estado que nós precisamos, que a gente já tem colocado isso, vamos dizer assim, como meta para todo mundo que vem e quer fazer alguma coisa em relação ao leite, que nós temos que ter um Estado livre de tuberculose e brucelose, porque aí sim a gente possa aliviar em outras áreas, outras exigências, não é, Coronel Henrique? E a gente vê as preocupações, o fato de a gente não ter esse status, nós recentemente conseguimos, pela primeira vez, mandar queijos de uma forma legal para um importante, o concurso mundial mais importante na Espanha e os queijos artesanais de Minas feitos com leite cru não puderam participar do concurso, puderam participar o uso de leite para ser usado e por isso que, inclusive, ganhou um queijo Bueno Brandão, ganhou uma medalha de ouro lá. É uma coisa que ninguém entende, então nós precisamos avançar muito nessa questão de sanidade do rebanho antes de a gente flexibilizar, quando a gente consegue ter um rebanho mais sadio, há pessoas com mais habilidade para as boas práticas de fabricação, tudo isso é um processo que pode ser, no futuro, reduzir as exigências, mas, no momento, se a gente abre mão disso, ninguém vai conseguir a qualidade do produto necessário no laboratório, porque, pelo menos, isso ajuda que o produtor consiga ter seu queijo aprovado lá no fim. Então, também, acho que tudo é um processo, processo, porque os produtos artesanais de leite cru eram aí proibidos do país de serem regulamentados, o que o Estado de Minas Gerais tem feito é uma sequência de legislações, de decretos, de cursos, treinamento, capacitação, trabalho de assistência técnica, trabalho da pesquisa, para trazer e dizer para o Ministério que não, que nós temos condição de fazer um queijo artesanal de leite cru de qualidade segura para a nossa população. Então, tudo isso é um processo, não é simplesmente falar assim, pronto, está aqui, não precisa fazer mais nada, porque não é, porque em Minas Gerais, inclusive, é o Estado onde isso é mais avançado, outros Estados agora estão também com leis nesse sentido de ajudar. Mas, no nosso recente concurso que tivemos em Araxá, muitos Estados do Brasil, 14 mandaram queijo, mas outros produtores que queriam mandar, não mandaram, porque no Estado dele não tem tipo nenhum de regularização, é zero. Então, precisa avançar no país todo essa questão que é muito complexa, mas principalmente porque trabalha com leite cru e a nossa sanidade, o nosso rebanho precisa avançar muito ainda. Estamos trabalhando, estamos buscando parceria, estruturando projetos, inclusive temos um projeto importante com o Senar para trazer certificação de bucelose e tuberculose para muitas propriedades rurais no Estado, que isso também vai ajudar para os nossos queijos artesanais. Então, é liberar, a gente quer liberar, mas também tem que ter responsabilidade nessa liberação. E a gente tem confiança que conforme vai avançando, essas regras também poderão ser simplificadas. Pretende? de fazer algo. Por favor. Sim. A secretária, muito bem falado que tudo se passa por um processo, a gente entende que não tem como se mover de forma muito bruta, até mesmo para evitar erros, e também para o mercado ir aos poucos entendendo a nova realidade, mas o que depender deste deputado aqui, a gente vai estar sempre buscando, impulsionando, dando incentivos para que cada vez mais a responsabilidade fique na mão do mercado, onde que o próprio mercado, nós não falamos em libertinagem, a gente fala em liberdade, que é com responsabilidade. A gente entende que pessoas mal intencionadas vão bular processos no dia a dia, por mais que tenha todo o registro, tudo aqui certinho, o cara chega gripado, não está nem aí, vai ali fazer o queijo gripado, e pode passar alguma questão ali no queijo que dá algum problema, enfim, ele esconde, não lava a mão direito, então, o cara que, a gente entende que a pessoa mais responsável para poder fiscalizar cada ato é a própria pessoa, e a única forma de a gente ter um incentivo muito claro para que ele faça esses cuidados é através da punição. Então, a gente sempre vai estar aqui trabalhando para ter menos regulamentação, e uma vez que a gente conseguir diminuir a regulamentação, porque também da forma como está complexa demais em Minas Gerais, não só em Minas, mas em todo o Brasil, em todos os sentidos, estou falando na Secretaria da Senhora, mas uma vez que tem a regulamentação já muito complicada, onde as pessoas nem sabem quais são as regras tão claramente, mas uma vez que, definido um cenário aonde a gente torna menos pesado para esses produtores, o foco deveria ser na punição. E isso em mostrar para a pessoa que, se ela fizer errado, seja da forma como for, ela pode até tentar burlar ali como que é a forma que ela está fazendo, mas só que o final, o resultado final vai ser um produto pior, um produto que coloca em risco, e essa pessoa será retirada do mercado para que o mercado seja preservado. e em tempo também a gente fica satisfeito de ver que há uma previsão para até o próximo ano que vem para o SEAD ser estatizado, a senhora que está acompanhando mais próximo lá, é uma questão da governo federal, porque a senhora foi até muito feliz em dizer o mercado privado consegue acompanhar mais facilmente a dinamicidade do mercado. Aqui a gente não fala, não gosto, muita gente acha que o mercado privado é melhor do que o mercado público, que o funcionalismo público às vezes tem um trabalho pior do que o funcionário privado e por aí vai, eu nunca entro nessa discussão, eu deixo claro simplesmente o seguinte, quando a gente está falando de mercado privado, você tem a opção de buscar outros, e quando a gente fala em mercado público, você não tem essa opção, e especialmente também na questão de concessões, a gente vê aí muitos mercados que são altamente regulados, mas na prática são os mercados que têm maiores números de reclamações. Muito obrigado mais uma vez, presidente, e senhora Ana Valentim também. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Bartô. Eu fiquei feliz com essa fala de V. Exª agora, secretária. Isso só engrandece aquilo que nós estamos defendendo com relação ao queijo artesanal. Nós tínhamos preparado uma reunião para o dia 13, agora, em razão da discussão da regulamentação do queijo em todo o território nacional. V. Exª disse aí, importante, que muitos queijos não vieram para a mostra em Araxá em razão de não poder. Nós votamos nessa casa um projeto CISEI que estava parado aqui há muito tempo. Nós chegamos sendo questão de colocar em votação, discutir. Aprovado, nós precisamos fazer com que esse projeto CISEI seja cumprido, seja buscado os convênios com os consórcios e os municípios para a aprovação e liberação, para que o queijo possa sair, pelo menos, do seu município dentro do Estado de Minas Gerais. E depois, nós vamos marcar para o próximo início do ano essa grande reunião com todas as comissões de agricultura e água indústria do Brasil para discutirmos a aprovação de uma lei que realmente coloque o nosso produto, o produto brasileiro em condição de circular em todo o território nacional. Não admitimos que um queijo de Minas Gerais não possa ir a São Paulo e é a grande demanda do povo paulista. Então, nós vamos e eu peço, eu peço à senhora secretária que nos ajude, que nos ajude a divulgar a importância da busca de um projeto nesse sentido. nós iremos aonde tiver que ir. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, ai daquele que prometer alguma coisa para o delegado Grilo. Ele vai até o final cobrando essa situação. Então, nós precisamos melhorar a condição da produção de queijo e a liberdade para que ele possa vender em todo o Estado. Eu quero aqui só um minutinho para agradecer coronel Henrique, deputado Bartô, deputado Duarte Beixir. alguns dias atrás e eu ouvi atentamente a fala do coronel Henrique quando ele falou sobre a questão da EMATÉ, da IPAMIG, da importância de representatividade. E eu, há uns dias atrás, eu estive a convite do presidente do Senado e do diretor daquela casa, o suplente ao Senado, Alexandre Silveira, para discutirmos a segurança pública de Minas Gerais. E naquele dia foi definido o repasse de 50 milhões para a segurança pública de Minas Gerais, graças a um trabalho do suplente Alexandre Silveira e o presidente do Senado. 20 milhões para a Polícia Militar, 20 milhões para a Polícia Civil e 10 milhões para o Bombeiro. Então, são trabalhos como esse que nós temos que valorizar. a responsabilidade, a obrigação é do Estado e a responsabilidade é de todos nós. Então, nós aproveitamos essa oportunidade para agradecer e dizer que, com relação às estradas do Triângulo Mineiro, nós continuaremos brigando e pedindo. Todas as oportunidades que tivemos, nós vamos mostrar que Perdiz é a capital mineira da batata e que precisa das estradas. Que Araxá, a Uberlândia, precisa urgentemente a 452 ser recuperada pelo governo. Não existe possibilidade de perdermos mais vidas como estamos perdendo naquelas rodovias. A 427 que liga o Uberaba à Planura é a estrada, secretária, que conduz as pessoas que estão em tratamento de câncer para o Hospital de Barretos. que sai do Noroeste, que sai do Triângulo Mineiro, que sai do Centro-Oeste e que tem que passar. Mas a estrada está, grande parte dela, intransitável. Nós não podemos ficar esperando tantos e tantos anos. Houve um acordo da Vale, mas aquelas estradas não foram lembradas. Nós tentamos. Tentamos, de todas as formas, fazer com que o governo lembrasse daquelas rodovias. nós vamos continuar insistindo. Eu agradeço imensamente a palavra, a fala, a participação da senhora. Se a senhora tiver alguma consideração final, fique à disposição. Eu quero, deputada, agradecer aqui a gentileza com que todos os deputados me receberam e discutiram as ações da secretaria. Agradecer. Agradecer a minha equipe que me acompanhou aqui, a Cássia, a Dani, o Daniel, o Tales, que já teve que se ausentar. Acho que todos perceberam que os subsecretários que sempre me acompanham hoje não estão aqui porque estavam em uma reunião com o governador de encerramento de um programa de desenvolvimento de liderança. Por isso, não estão aqui. Mas também agradeço a eles porque tudo que a gente faz na secretaria é o esforço de todo mundo. A equipe é muito dedicada, muito competente. Eu realmente agradeço a toda a equipe também por esse trabalho e essas entregas que a gente pode fazer, ainda com um pequeno orçamento, mas é o que a gente pode trazer aqui para toda a sociedade de Minas Gerais. Tudo isso sobre as orientações do nosso governador Romeu Zena, que faz um trabalho com muita simplicidade, integridade, honestidade. Eu acho que nós estamos melhorando e vamos, com certeza, tornar Minas Gerais cada vez um lugar melhor para se viver e investir. Muito obrigada, deputado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão. Neste momento, vamos apreciar as preposições apresentadas no decorrer da reunião decorrente do tema debatido. Os parlamentares que ainda desejam apresentar requerimentos possam manifestar oralmente. Sobre a mesa, os requerimentos de nossa autoria em parceria ou de nossa autoria com outros colegas. E eu gostaria, neste momento, de passar a presidência ao deputado Coronel Henrique, vice-presidente dessa comissão, para que ele possa lê-los e colocá-los em votação. A secretária, se estiver aí, fica à vontade para se retirar. Secretária. Muito obrigada. Senta aí para votar, ou não pode? Não pode? Não pode? Assumo a presidência sob a mesa os seguintes requerimentos. Requerimento 10.985 de 2021, que o deputado que subscreve requer a CEAPA, a EMATER, pedido de providências para que seja estruturado o projeto abrangente de orientação e apoio para acesso e financiamento e instalação de unidades de geração de energia solar fotovoltaica em estabelecimentos rurais como forma de reduzir os custos de produção e elevar a competitividade da agropecuária mineira. Requerimento 10.984, que os deputados requerem que seja encaminhado a CEAPA, pedido de providências para que, como gestora do mercado livre do produtor, apoie a manutenção do trabalho das cafezeiras na CEASA no período da madrugada e mesmo durante o dia, em razão do conforto que elas proporcionam a centenas de trabalhadores que transitam por aquele entreposto agropecuário. Requerimento 10.986, em que requer seja encaminhado a CEAPA, pedido de providências para que promove esforços com relação ao projeto Jaibe, em especial, quanto à restauração da estrada de acesso, desinterdição do aeroporto que atende a região, restauração das estradas vicinais, conserto do vazamento do canal principal e regularização fundiária dos lotes remanescentes. requer seja encaminhado a CEINFRA e a CEAPA, pedido de providências para que envide esforço para apoiar no âmbito do projeto de assentamento P.A. Betinho, no município de Bocaiúvo, o projeto de transformação das redes elétricas monofásicas, intrifásicas e a aceleração da regularização fundiária dos lotes do referido assentamento. Requerimento 10.988, que requer seja encaminhado a CEINFRA e a CEAPA, pedido de providências para pavimentação e manutenção do trecho da rodovia MG 350 dos municípios de Virgínia e Marmelópolis, em virtude da sua importância para escoamento da produção agrícola da região. Requerimento 10.989, requer a CEAPA, pedido de providências para que promove medidas de apoio por meio de intervenções no mercado ou estabelecimento de subsídios para os produtores de leite do Estado em função da elevação extraordinária dos custos de produção dessa importante e essencial cadeia produtiva. E, por fim, requerimento 10.990, requer a CEAPA, pedido de providências para que essa secretaria intervenha junto aos produtores de mudas de frutíferas do município de Dona Eusébia, de forma a apoiá-los no cumprimento dos termos de ajustamento de conduta firmados com o Ministério Público de Minas Gerais. Em votação, em bloco, os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos, devoa a presidência ao deputado delegado Alegrilo. Em minhas mãos, também, requerimento do deputado Rafael Martins, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, letra A do Regimento Interno, seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Agropecuário, IMA, pedido de providências para que seja regulamentado com a necessária agilidade o funcionamento e o processo de adesão dos serviços de inspeção municipais, individuais e consórcios ao sistema estadual de inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal, Cizei. Esse é um requerimento que nós citamos aqui inúmeras vezes e pedimos a ela rapidez no prosseguimento disso. Outro requerimento do deputado Rafael Martins, o deputado que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, letra A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuário, IMA, pedido de providências para que seja desenvolvido convênio ou credenciamento do laboratório de análise de água da Fundação Ezequiel Dias, de forma a viabilizar o uso de laudos dessa instituição pública estadual para comprovação da potabilidade de água utilizada por agroindústrias de pequeno porte, queijarias artesanais e estabelecimentos de beneficiamento artesanal de leite de cabra e de ovelha e seus derivados. O deputado que esta subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12, do Regimento Interno, seja encaminhada ao diretor do Instituto Mineiro de Agropecuária, pedido de informações à efetiva regularização de estabelecimentos agroindústrias que processam artesanalmente leite de cabra e ovelha por meio da Lei 19.583, de 2011, sobre a qual perguntamos, o IMA registra estabelecimentos segundo as regras dessa lei? Se não, qual a justificativa? quantos e quais são os produtores de estabelecimentos registrados segundo a lei? Deputado Rafael Martins, coloquem em votação cada um, por sua vez, os requerimentos do deputado e aqueles que concordam. Permaneça como estão. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião à presidência, agradeço a presença dos parlamentares e dos convidados. Determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Parabéns. Parabéns, equipe.